Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos para a comunidade escolar e o processo de municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais dos municípios de Salinas, Gromogol e São Francisco, proposto pelo projeto Mãos Dadas do Governo Estadual. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Não, não tenho não. Desculpa, deputado, é no outro projeto, nesse eu ainda presido. Desculpa. Projeto de lei 2208 de 2020, em segundo turno, institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação um programa de intercâmbio internacional de Minas para o Mundo, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria deputada Beatriz Serqueira. E passo a emitir o relatório. Aparecer. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto em epígrafe institui no âmbito da Secretaria de Estado da Educação um programa de intercâmbio internacional de Minas para o Mundo. Provado em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102, inciso VI, do regimento interno. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 189 do mesmo regimento, a redação do vencido deve constar deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2208 de 2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, já votado nesta comissão. Eu vou fazer a leitura. Projeto de lei 2208 de 2020 acrescenta o inciso 9 ao artigo 5º da lei 18.136 de 14 de maio de 2019, que institui a política estadual de juventude e da outras providências. Artigo 1º fica acrescentado ao artigo 5º da lei 18.136 de 18 de maio de 2009, o seguinte inciso 9º, promover no que se refere à educação e à profissionalização dos jovens a articulação entre instituições de ensino estrangeiras e mineiras, visando ao fomento de programas de intercâmbio estudantil e à sua ampla divulgação. Artigo 2º, essa lei entre vigor na data da sua publicação. O parecer está em discussão. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Como vota o deputado professor Clayton? Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Ele caiu. Parecerá aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1.289, de 2019, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Educacional Amor. Amor, com sede no município de São João do Goiabal. De autoria do deputado Tiago Cota. Relator, deputado professor Clayton. O relatório já foi publicado. O parecer pela sua aprovação já foi publicado. Nós faremos agora a votação nominal do projeto, que já tem parecer pela sua aprovação. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada. Deputada Beatriz Serrano, vota sim. Como vota o deputado professor Clayton. O projeto de lei 1.289, de 2019, cuja relatoria de vossa excelência comparecer pela aprovação. Como o senhor vota, professor Clayton? Caiu minha linha aqui, presidente. Eu voto sim. Obrigada. Então, projeto aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Tá, é só anunciar. Perfeito. Obrigado, presidenta. Que coisa! Projeto de lei 1.342, barra 2019, turno único, da denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no assentamento Estrela do Norte, no município de Montes Claros. Autora, deputada Beatriz Serqueira. A situação é parecer pela aprovação com a emenda número 1. Então, nós vamos colocar em votação, primeiro, o projeto e em seguida... Vamos, 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 vamos. Oi? Mas aí, vocês falaram, então, lá, vocês... Jesus! Antes que a gente escute... Escute alguma coisa. Obrigado. E logo após a emenda número 1. Então, em votação, em discussão, em discussão, projeto... Presidente, eu gostaria de solicitar a leitura da emenda, por favor. Vou aguardar chegar aqui a emenda. Emenda número 1, deputada. Desse ao capto do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. fica denominada Escola Estadual João Miguel Teixeira de Jesus, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no assentamento Estrela do Norte, no município de Montes Claros. Obrigado. Obrigado. Obrigada, presidente. Então, em discussão, projeto... Encerrada a discussão. Em votação. Como vota o deputado professor Cleiton? Eu voto sim, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto em branco, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto favorável, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Em votação, agora, emenda número 1. Como vota o deputado professor Cleiton? Professor Cleiton, como vota... Tem que abrir o microfone. Deputado. Agora liberado aqui. Perfeito. Presidente, eu voto sim. Obrigado. Como vota a deputada Laura Serrano? Em branco. Obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Betão, também vota favorável. Aprovada a emenda número 1. devolvo a palavra à presidência, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Professor Betão, passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento à discussão... Antes de nós passarmos de fase, nós ainda temos como consta na pauta o requerimento 7.900 de 2001, em turno único, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que o retorno às aulas presenciais seja decidido observando os critérios científicos, de forma a possibilitar a segurança tanto dos alunos quanto dos profissionais da educação. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Acho que isso é a sexta hora. Voto sim, presidente. Obrigada. E o professor... Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se agora sim a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 9.151 de 2021, de autoria do deputado Betão, vice-presidente desta comissão. Deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências, para que firme oficialmente o compromisso com o anúncio feito junto à Secretaria de Estado da Educação, em reunião com a Associação Mineira de Municípios, de que o governo irá, por tempo indeterminado, arcar com pagamento dos servidores estaduais efetivos às escolas repassadas à Prefeitura, referente às cidades que aderirem ao mãos dadas. Que seja assinado o protocolo ou documento oficial que garanta aos profissionais do Estado que passarão a atuar pelo município, de que eles não serão dispensados, nem perderão seus cargos e salários. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento de comissão número 9.148, barra 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja pedido de providências para apuração imediata, bem como a identificação dos responsáveis pelo incêndio criminoso ocorrido na madrugada desta quinta-feira, na Escola Chucuranki. Localizado na aldeia indígena Chacriabá, no município de São João das Missões. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, uma vez, né? Vou fazer a leitura englobada, se algum deputado ou deputada tiver problema, é só pedir para votar em separado. Requerimento de comissão número 9.149, barra 2021, da deputada Beatriz Serqueira. Requer pedido de providências para que seja oportunizado aos professores da educação básica dos anos iniciais do ensino fundamental, o direito à escolha de vagas para aqueles que fizerem pedido de remoção dentro do PAS legal, se abstendo de indisponibilizar qualquer vaga no sistema em razão do projeto Mãos Dadas, conforme garantia contida no capte do artigo 72 da Lei nº 7.109, de 1977. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 9.152, barra 2021. Requer que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de retomada das nomeações dos candidatos aprovados no edital da Secretaria Estadual de Educação, número 7, barra 2017, referente ao concurso para aprovimento de cargos das carreiras de especialista em educação básica e professor de educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação e apresentação de cronograma de nomeações para os cargos vagos existentes. Lido os requerimentos, como vota o deputado professor Clayton? Deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença das seguintes convidadas e dos convidados. Diego Severino Rossi de Oliveira, economista e coordenador técnico do GES na subseção do Sindicato Minas Gerais, está conosco aqui presencialmente. A quem agradecemos a presença. Jesus Wesley Mendes Freire, professor e coordenador do Sindicato Subsede Salinas. Geraldo da Costa Filho, auxiliar de serviços gerais e coordenador do Sindicato Subsede Montes Claros. Jéssica Braga de Almeida, professora e coordenadora do Sindicato Subsede em São Francisco. Nós ainda convidamos as seguintes autoridades. Artur Nepomuceno Bastos, presidente da Câmara Municipal de Salinas. Nelson Aparecido de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Gromogol. Ranufo Ribeiro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de São Francisco. Cleidemara Santos Costa Araújo, secretária municipal de Educação e Cultura de Salinas. Carlos Faustino, secretária municipal de Educação de Gromogol. Claudinei dos Santos Ricardo, secretária municipal de Educação de São Francisco. Maria Levimar Viana, superintendente regional de ensino de Montes Claros. Maristane Oliveira de Carvalho, superintendente regional de ensino de Araçuaí. Nós recebemos a comunicação de justificativa da Maria Levimar Viana Tupinambá, que é convidada para esta audiência, superintendente regional de ensino de Montes Claros, com o seguinte teor, considerando o imprevisto ocorrido nessa regional, informamos que não será possível a nossa participação na reunião. Desde já agradecemos o convite, esperamos que em outra oportunidade possamos atendê-lo. Dos convidados que não estão presentes e que receberam o convite da Assembleia Legislativa, nós tivemos esta justificativa. Bem, é... Vou sair, vou pedir pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, deputado Beatriz. Gostaria de cumprimentar todos os convidados e convidadas. Já me colocando, acho que todos já conhecem o nosso posicionamento sobre esse projeto, mãos dadas. Nós estamos fazendo uma discussão contrária a esse projeto, a forma como ele está sendo executado, em vários municípios mineiros. Mas, deputado, eu peço licença, porque eu tenho que participar de uma outra comissão, uma comissão extraordinária de privatizações, e preciso me retirar para essa comissão. Mas já deixando claro aqui o meu posicionamento. E aproveito para cumprimentar aqui também o deputado federal Rogério Corrêa, que está chegando aqui no recinto. Assim que puder, eu retorno. Obrigada, deputado Betão. Quero cumprimentar, agradecer e convidar para fazer parte da mesa conosco, deputado federal Rogério Corrêa, a quem eu já convido para fazer uma saudação aqui na nossa audiência. Obrigado, deputada Beatriz Siqueira, presidenta da Comissão de Educação. Prazer estar aqui novamente com você e parabenizá-la pelo trabalho na presença da comissão, mas também por esta importante audiência pública. Cumprimentar também Betão, nosso deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, também da Comissão de Educação, também professor. Agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar também os companheiros e companheiras de Salinas, Grão-Mogol e São Francisco, que vão debater aqui o projeto, mãos dadas do governo estadual. Vamos mandar um abraço para a companheirada aí do Norte de Minas, é um prazer. Saudades aí do Norte, roer um piqui, comer uma carne de sol, eu tenho uma notícia boa para vocês, que aquela lei do próprio piqui, que é a lei estadual, eu tive a honra, quando o deputado estadual, de apresentar o projeto de lei, e hoje é uma lei que regulamenta a defesa do cerrado e também a geração de renda, através do agroextrativismo, que é intitulada a lei do próprio piqui, mas de proteção dos frutos do cerrado de maneira geral. E agora nós conseguimos aprová-la em Brasília, na Comissão do Meio Ambiente. E estou na expectativa de que ainda esse semestre consiga aprovar, pelo menos em primeiro turno, a lei do próprio piqui nacional, o que significa mais recursos para o Norte de Minas. Então, um grande abraço para vocês, saudades aí do Norte. Esse projeto, Bia, nós já tivemos, deputada Beatriz, oportunidade de debater em várias instâncias em que a deputada me convidou. Porque ele tem a ver também, e a saudação eu queria fazer rapidamente em torno disso, esse projeto tem a ver também com o que está sendo discutido em Brasília, da proposta de emenda constitucional 32, a PEC 32, que o governo federal, o governo Bolsonaro, chama de reforma administrativa. Mas ela é, na verdade, um desmanche dos serviços públicos no Brasil. A prestação de serviços públicos, se essa emenda constitucional for aprovada, da reforma administrativa, ela será, na prática, privatizada. O que isso tem a ver com os projetos mãos dadas? É que o governo do Estado, aqui, está antecipando, está querendo passar para os municípios, escolas estaduais, em especial de ensino fundamental, e também colocando para o município, além da educação infantil, mais escolas de ensino fundamental, sem uma contrapartida necessária, visto que as verbas federais estão congeladas, congeladas, através da emenda constitucional 95, que foi aprovada ainda no governo Temer, que congela por 20 anos o repasse das verbas de educação pública do governo federal para estados e municípios. Esse congelamento leva a que os recursos, cada vez para os municípios, são menores em relação ao custo aluno. E, agora, com esse processo de aprovação da emenda constitucional 32, essa reforma administrativa levaria ainda um aperto maior aos municípios, que, no meu entendimento, não teriam condições de arcar com o conjunto de escolas, Beatriz Siqueira, no futuro, que estão sendo repassadas para o município. E, com isso, serão obrigadas, posteriormente, a fazer convênios de cooperação com entidades privadas, sejam OSCIPs ou mesmo entidades privadas, como está sendo previsto agora, com fins lucrativos, ou seja, empresas privadas. E, nesse aspecto, faria-se uma privatização da educação pública brasileira. Então, um projeto e outro, acabam que estão, estes sim, de mãos dadas. Agora, este projeto do governo, em relação ao povo, aos trabalhadores da educação, é, tipo, larga as mãos do servidor público e larga as mãos do povo e vai se partir para a iniciativa privada. Então, eu queria deixar esse alerta para vocês, fazer também um apelo aí aos próprios prefeitos também, de Salinas, de Grão-Mogol e o prefeito de São Francisco, para que não caiam nessa bagatela aí desses projetos de mãos dadas e de municipalização desta forma. O governo oferece alguma coisa agora, mas a médio prada, aliás, a curto prazo o município já sentirá isso. E também aos trabalhadores de educação, que, em especial, os que não são efetivos, dificilmente serão aproveitados. Então, isso pode também ocorrer, demissões dentro do município, que é tudo que nós não queremos agora. E mesmo o servidor efetivo acaba perdendo direitos e dentro da proposta de emenda constitucional, lá vai se estabelecer os direitos que os servidores podem perder. Então, fazendo-se o projeto de mãos dadas dos municípios, aliado ao projeto de reforma administrativa, esses direitos que o servidor, mesmo efetivo, tem hoje, com certeza, correrá muito risco. Entre eles, a perda da estabilidade no emprego. Então, realmente, se você juntar o que está acontecendo nacionalmente, que é essa proposta que está lá sendo debatida, que veio do governo Bolsonaro. Com o projeto que o governo Zeme está fazendo aqui, é um prejuízo muito grande ao serviço público. Essa é a minha opinião. Agora, trago para vocês aqui a condição nossa de resistência. Assim como vocês estão resistindo nos municípios, a deputada Beatriz Serqueira, coordenando aqui a comissão, está também resistindo. Esse projeto terá ainda que passar pela Assembleia Legislativa. Lá também, eu faço parte da comissão que está fazendo na análise dessa PEC 32. Nós temos aí até meados de agosto vários debates que serão feitos na Câmara. Eu me coloco depois à disposição também de aprofundar esse debate com vocês, mas pedindo que pressionem os deputados federais aí da região e conversem com os deputados estaduais, com os vereadores, nas câmaras municipais, pressionem pela base do município para não aprovar essa reforma administrativa, essa PEC 32 lá em Brasília. Se isso for aprovado, repito, é a privatização da prestação do serviço público. Então, além do servidor público, quem perderá com isso é o povo. Para vocês terem uma ideia, aqui eu termino, em um dos artigos, eles prevêem que depois de feita a cooperação com o dinheiro público, o orçamento público, com entidades privadas, com empresas privadas, que podem ser, por exemplo, escolas privadas, depois disso estabelecido, lei ordinária, ou seja, lei simples, que pode ser feita até como medida provisória, vai regulamentar o que é essa cooperação e poderão, inclusive, passar para a população pagamentos de mensalidades escolares, de planos de saúde, como parte do convênio estabelecido com empresas privadas. e isso, então, acarretará para o povo que precisa do serviço público, além de tudo, um custo daquele que hoje já recebe muito pouco no nível de desemprego muito grande, é uma desassistência ao povo brasileiro, aos nossos alunos, aos pais e mães de alunos. Então, pessoal, parabenizo a Bia e a vocês pela audiência pública, estamos na luta à disposição da companheirada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, a presença de vossa excelência e aproveito para parabenizar pelo trabalho realizado na Câmara dos Deputados e agradecê-lo pela luta incansável em defesa dos serviços públicos, dos seus servidores e, portanto, é a defesa da população. Nós que sabemos que são servidores públicos que prestam serviço à população, o desmonte e o ataque promovido pelo governo federal aos serviços públicos e aos seus servidores através da PEC 32 tem como grande prejudicada da população. Então, quero agradecê-lo, parabenizá-lo, convidá-lo a continuar conosco dentro da sua disponibilidade de tempo. Sei que o senhor coordena, inclusive, uma frente nacional contra a PEC 32. Então, sinta-se à vontade para permanecer conosco. Beatriz, só para justificar, eu cheguei de Brasília agora. Então, eu tenho também uma outra audiência agora, às três horas, quinze horas, sobre também a PEC 32. eu não vou poder permanecer o tempo inteiro com vocês. E justificar também minha ausência amanhã, você me fez um convite para discussão sobre a questão do Rodanel e do projeto de lei que está aqui sobre o acordo da Vale e com o governo do Estado, mas eu tenho amanhã uma audiência pública sobre a questão da privatização da Petrobras. É um requerimento meu que eu convidei o presidente da Petrobras e ele vai estar presente na audiência. Então, até já deixar justificativo com você da minha ausência de amanhã também. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada, deputado. Eu quero também registrar a presença, já estão conosco, o Carlos Faustino, secretário municipal de Educação de Gromogol, também conosco o Rodrigo Telles, vereador da Câmara Municipal de São Francisco, e o Antônio Francisco de Souza, superintendente regional de Ensino de Januária. Nós vamos, pela ordem, ouvir o economista e coordenador técnico do Diese, que trará as informações em relação ao projeto pertinentes aos três municípios. Na sequência, a minha sugestão é ouvir os profissionais da educação que estão aqui conosco, na sequência, os vereadores e executivo municipal e a superintendência regional de ensino. Nós fizemos essa audiência de modo que as superintendências, as câmaras municipais, os executivos municipais e a categoria desses três municípios estivessem presentes para que nós pudéssemos debater. É a terceira audiência que nós realizamos a respeito do projeto aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sempre nos colocando à disposição para o debate e para os esclarecimentos necessários. Nós já temos posicionamento votado aqui na Comissão a respeito do projeto Mãos Dadas. O requerimento que deu origem a essa audiência foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares efetivos dessa comissão e é um requerimento de minha autoria. A necessidade de nós trazermos mais uma vez o debate é de modo que nós possamos possibilitar de forma pública, transparente, esse processo de escuta de todos os envolvidos. Recentemente, eu participei de uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de São Francisco a quem agradeço e parabenizo pela iniciativa porque as audiências cumprem um papel importantíssimo do diálogo, da escuta da comunidade. Aliás, deputado Rogério Corrêa, essa é a primeira e grande crítica que a gente faz ao projeto. Eu não consigo nem explicar como é que o governo quer implementar alguma coisa e se nega a ouvir as pessoas envolvidas. Como que nós vamos definir a vida de uma comunidade escolar mas a gente se recusa a consultar essa comunidade escolar. Não se pode fazer educação por relações autoritárias. Por isso que o que nós defendemos é que, em primeiro lugar, a comunidade escolar tem que ser ouvida. Ela precisa decidir o que ela quer enquanto comunidade, enquanto sujeito de direitos desse lugar que ela construiu que essa escola estadual. Toda escola estadual, as escolas estaduais, inclusive, elas têm muitos anos exatamente porque elas são resultado de um processo de conquista daquela comunidade. A reforma da escola, a ampliação do atendimento daquela escola estadual é resultado de um processo importante daquela comunidade. Então, você não pode tirar aquele equipamento público que foi batalhado e conquistado pela comunidade sem ouvi-la. É muito estranho, me causa muita estranheza esse hábito de fazer política sem ouvir as pessoas. por esses atos políticos e esse projeto mãos dadas sem se recusando a ouvir as pessoas. Mais espantoso é o projeto de lei do governo do Estado que está em tramitação aqui na Assembleia, projeto de lei 2657, cujo um dos seus objetivos é retirar das câmaras municipais a decisão em relação à descentralização de matrículas. Gente, não importa o nome que seja dado. Mãos dadas, mãos achatadas, pés soltos, não importa. Se você está transferindo matrículas que é do Estado para o município, essa transferência é a descentralização de matrículas. Eu explico isso, deputado Rogério, porque no afã de pressionar e induzir a erro em várias cidades, argumentam isso. Não, não é municipalização, é só absorção. não vai pegar a escola toda, vai pegar uma parte, não interessa. Se está havendo a transferência de matrículas do Estado para o município, que é a descentralização de matrículas prevista na legislação, tem que ter autorização prévia da Câmara Municipal. O único lugar de debate que é a Câmara Municipal, o governo Zema quer retirar esse direito e esse poder popular das câmaras municipais. Então, é inexplicável o que o governo do Estado quer fazer aqui. Então, por isso, nós compusemos essa audiência com as câmaras municipais, com os executivos municipais. Eu fui convidada recentemente para participar de uma reunião virtual com o executivo municipal da cidade de Salinas. Eu fiquei muito espantada, imaginava que a justificativa pudesse vir, mas até agora ninguém do executivo apareceu que os responsáveis pela reunião virtual impediram a minha entrada na reunião virtual, apesar de eu ter sido convidada. Não sei se é um hábito na cidade selecionar com quais deputados estaduais o executivo quer conversar, mas no meu caso o executivo municipal não quis conversar comigo e recusou a minha entrada na sala virtual. Não tem o menor problema, continuamos trabalhando. Não sei se é uma prática do município tratar comissão que é exatamente sobre o assunto, como a comissão de educação, mas que o executivo municipal não quis a nossa participação. Mas aqui a gente quer a participação de todo mundo, por isso todo mundo foi convidado. Inclusive, se mais vereadores quiserem participar da audiência conosco, é só fazer o contato aqui com a nossa consultoria. Nós vamos, então, na sequência, iniciar o debate sobre esses três municípios, entendendo os impactos que terão, que o projeto terá nesses três municípios. Para isso, eu passo a palavra para o Diego Severino Rossi, que fez todo o estudo específico desses três municípios e vai ter oportunidade de apresentar a todos nós nessa audiência. Essa audiência, você que está nos acompanhando, pode participar, deixando a sua opinião no chat, que fica durante toda a audiência. A audiência ficará disponível, a apresentação, todas as apresentações feitas, também ficam à disposição de toda a população pelo site da Assembleia, sempre consultando o dia e a reunião que é esta audiência pública. Vamos passar, então, para as considerações do Diego. Com a palavra, Diego. Boa tarde, deputada Beato Serqueira, boa tarde, deputado Rogério Corrêa. Eu quero agradecer o convite de estar participando mais uma vez de uma audiência pública para poder tratar do projeto Mãos Dadas, porque é um processo que está exigindo um aumento de aporte de recursos das prefeituras em relação à municipalização, porque o modelo proposto pelo governador Romeu Zema é basicamente de estar se livrando das matrículas dos anos iniciais e repassando apenas as despesas para os municípios. Então, o que eu tenho para apresentar para vocês aqui é um pouquinho sobre essas informações que eu levantei é com base em informações disponibilizadas pelas próprias prefeituras, nos seus portais de transparência, no Tribunal de Contas, no Inep, onde tem as matrículas. Então, vamos lá. Então, para começar, pode passar. É só essa discussão sobre se é obrigatoriedade ou não, isso está bem claro na Constituição. Então, vou só passar rapidamente, porque a prioridade de um ou de outro, o que tem que oferecer, está bem claro. O que é incomum isso é o ensino fundamental. Então, quem tem que ofertar o ensino médio é a rede estadual, o Estado, e a educação infantil é o município. Isso é exclusivo para esses entes, desde que, se tiver atendido toda, plenamente, o que ele é de prioridade, ele pode atender outras etapas. mas o que é comum entre Estado e município é o ensino fundamental. Inclusive, tanto na LDB quanto na própria Constituição, fala em ter a questão de cooperação, de proporcionalidade. Então, para deixar claro que não é obrigatório o ensino fundamental, ou seja, os anos iniciais, os anos finais, para o município. Eu não vou nem nessa discussão porque está bem claro na questão da legislação federal. Aqui, como a deputada Berta Serqueira disse, aqui no Estado você tem um artigo da Constituição 197 que fala sobre a questão da municipalização. E lá tem o seu artigo terceiro que eu quero dar destaque. Pode passar, por favor? O artigo terceiro lá que fala que para fazer a municipalização é necessário que a Câmara Municipal autorize, através de aprovação de uma lei, e que essa lei tem que ser precedida de uma avaliação de capacidade mínima de atendimento escolar do município. E o que o governo do Estado está propondo é tirar isso. Pode passar? Pode passar mais um pouco? Mais uma, por favor? Mais uma? Aí. O que acontece? Lá no artigo 7º o governo vem falando que para aderir o projeto de mãos dadas não devem se aplicar ao que está previsto no artigo 3º. Uma coisa que o governo ainda não explicou, por que que o governo quer que os municípios façam a municipalização sem autorização da Câmara e sem fazer nenhum estudo de absorção desses alunos. Tem que ter uma justificativa. Por que que ele não quer que faça isso? Isso deve ser provavelmente porque sabe que isso vai gerar um custo, principalmente no praticamente curto prazo mas na melhor das hipóteses no médio prazo para as prefeituras. Então é isso que a gente que eu venho trazendo que eu vou trazer para vocês aqui. O projeto mãos dadas que foi lançado no dia 3 de março como projeto depois virou lei no dia 16 projeto de lei no dia 16 de abril ele ainda não existe no orçamento de 2021 que era a intenção do governo de estar aprovando esse ano. O que existe no orçamento desse ano era uma ação da Secretaria de Estado de Educação chamada Atendimento aos Municípios Mineiros que ela estava que ela está discriminada dessa forma como é que seria a sua a sua distribuição dos recursos. No início quando foi lançado o governo falou que era mais de 500 milhões e tudo mais e depois com os debates que foram acontecendo desde então porque boa parte desses 592 milhões que está previsto nessa ação você tem quase 100 milhões que depende de emendas parlamentares então com isso até o próprio discurso do governo mudou que o recurso a ser distribuído seria de até 500 milhões pode passar por favor o que não se tem público ainda o que não se tem público se você entrar no site da Secretaria no projeto de lei nem resolução em nada da Secretaria são os critérios de distribuição desses recursos que o Estado pretende fazer o que foi dito inclusive até mesmo na audiência pública que aconteceu no município na Câmara Municipal de São Francisco foi a fala da representante do governo falando que seria proporcional o número de matrículas e da necessidade de construção de escola reforma e por aí vai mas dessa forma não deu mais nenhum critério então assim que a gente se fosse então como a gente não tem claro o critério a metodologia pronta a gente faz uma média se fosse todo mundo aderir que seria 1 milhão e 100 para cada uma só que o que acontece tem prefeitura que o Estado ofereceu 8 milhões de reais que eu tenho conhecimento mais de uma que foi nesse valor de 8 milhões de reais tem prefeitura que a oferta foi de 800 mil reais então ou seja para cada uma tem um valor então vai ter gente que vai receber abaixo dessa média e vai ter gente que vai receber muito acima do valor dessa média pode passar e como esse recurso no orçamento desse ano está classificado como contribuições e na legislação da contabilidade pública contribuições são despesas que não são despesas que não tem contra a prestação direta de serviço e não é reembolsável para quem está recebendo então ou seja é um recurso que o Estado vai mandar para a prefeitura a prefeitura em tese não tem obrigação nenhuma de prestar conta e nem devolver o recurso para o Estado só que o que acontece no projeto de lei o Estado fala que vai suspender as transferências caso tenha alguma coisa em desacordo pode passar opa não faltou uma aqui não pode voltar e vai ser a própria secretaria que vai estar fiscalizando esses recursos está aqui no artigo 9 o que que acontece a gente tem uma experiência de acompanhamento em conselhos no Estado em que o próprio Estado faz a prestação de contas e aí às vezes o Estado às vezes não tem acontecido o Estado ele mesmo atrasar a elaboração da sua prestação de contas aí eu me pergunto será que o Estado vai ter condições dele mesmo fazer a fiscalização das prestações de contas de 440 entes por que que eu estou falando isso porque como a previsionalização é só de suspensão de recurso pode ser que se um prefeito aplicar o recurso de forma em desacordo ao projeto na hora que a secretaria verificar se o recurso já tiver citou transferido não se sabe o que fazer que não fala nada na legislação e se tiver ainda em andamento ele vai só suspender então o prefeito vai nem precisar devolver então tem essa outra questão que está em aberto ainda pode passar mais uma mais uma por favor uma outra coisa que o governo tem falado é a questão de não haver risco para o repasso do recurso mesmo que o projeto aconteça ano que vem deve estar na LOA na proposta de lei orçamentária para o ano que vem o projeto mãos dadas mas ele fala que não tem risco que está garantido na lei orçamentária mas a gente sabe que lei orçamentária é só previsão ou fixação da despesa não é garantia de ter recurso em caixa isso o governo sabe tanto que no parágrafo único do artigo 15 do projeto de lei que encaminhou fala que só vai repassar se tiver disponibilidade financeira orçamentária aí eu pergunto para vocês um estado que está em crise econômica que não aplica o mínimo constitucional na educação como mesmo apontou o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas agora em maio que o estado deixou de investir em 2019 2,7 bilhões na educação ao repassar recursos para os municípios isso significa o que? que o estado está deixando de receber recursos também ele passa as matrículas todos os recursos que vem referente a matrículas o estado vai deixar de receber então por exemplo o Fundeb que é a maior fonte de recursos nesse projeto mandado das transferências se o estado passar para todo mundo seria 1 bilhão e 300 milhões de reais a menos no cofre do estado aí como é que você vai manter vai pagar o pessoal sendo que o Fundeb paga o Fundeb ele é todo utilizado para pagar pessoal só que ele não é o suficiente então seja o estado além de pagar hoje utiliza o Fundeb paga o pessoal ainda tem que pegar outras fontes de recursos para pagar o pessoal aí você vai reduzir 1 bilhão e 300 milhões de reais do orçamento do Fundeb que é para pagar pessoal que o estado utiliza para pagar pessoal se vai se vai ficar e vai manter todo o pessoal como é que vai ter como é que está falando que vai ter garantia que está garantido que vai repassar o recurso se o estado vai diminuir a sua receita então assim é uma questão é um ponto complicado de falar que não há risco nenhum pode passar então agora para a gente não demorar tanto as informações desses três municípios para vocês terem uma ideia que é o que levou como base para chegar aos resultados desse estudo a gente vê ali que no caso de Gramogol Gramogol seria um município que teria um impacto menor entre os três mas é um impacto grande vai aumentar em 50% o seu atendimento se for municipalizado tudo aqui gente vou só fazer um ressalvo porque como a gente não tem acesso ao que a secretaria passa para as prefeituras então a gente trabalha com o valor total da municipalização se for gradual vai ser 150 esse ano 150 no ano que vem o impacto vai ser o mesmo só que parcelado e proporcional porque o objetivo do estado é municipalizar tudo se for tudo esse ano vai tudo para o ano seguinte e por aí vai agora a gente pega o caso de Salinas por exemplo que vai triplicar o atendimento dos anos iniciais no município vai aumentar três vezes a capacidade do atendimento será que a rede municipal a prefeitura está estruturada para triplicar o número de alunos a mesma coisa acontece com São Francisco que vai duplicar vai dobrar o número de matrículas pode passar por favor e quando o estado fecha uma escola independente do projeto de mãos dadas ele é obrigado a repassar todo recurso que ele recebeu referente para aquela matrícula por quê? porque o recurso que ele recebe no ano é com base nas matrículas do ano anterior então no ano que tiver se ocorrer a municipalização ele está recebendo recurso do ano que não estava municipalizado então para fazer esse acerto de contas ele repassa então isso não é uma prerrogativa do critério de mãos dadas mesmo porque o município que municipalizar no ano seguinte da municipalização já vai receber os recursos que são de transferência legal constitucional com base matrículas diretamente da união do repasse que o EFDR faz pode passar aqui é uma informação porque no caso desses três municípios Guilmogol, Salinas e São Francisco todos eles vão receber a complementação da união devido ao novo Fundeb com a nova metodologia de cálculo do Fundeb esses três municípios serão um dos 490 municípios que vão receber a complementação da união desculpa que essa complementação da união que é um estudo que foi feito pela consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados e essa complementação da união ela vai para Minas Gerais a previsão que está até no próprio site da Câmara dos Deputados que seja a partir de 2024 ou 2025 que por exemplo em 2021 já que está valendo só o estado do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte começaram a receber os outros estados os oito estados que já recebiam antes continuam recebendo então assim para receber essa recomendação ainda vai demorar um pouquinho não vai ser tão de imediato pode passar então aqui eu trago um resumo de quanto seria o aumento de recursos no caso de uma municipalização no caso por exemplo de Gramagol o estado repassaria para ela algo cerca de um milhão e meio de reais Salinas quase sete milhões e São Francisco algo quase próximo de nove milhões de reais eu peguei essas três principais fontes que também são a base de cálculo que também fazem parte da base de cálculo que o governo do estado faz eu não coloquei o PDD porque o valor é muito pequeno então não faria tanta diferença no final das contas então aqui eu peguei as principais transferências constitucionais ilegais que tem para a educação pode passar por favor então quando a gente fala de municipalizar a gente não tem que trabalhar só com o recurso que vai entrar a gente tem que trabalhar também com o investimento que tem que ser feito porque o aluno que vai chegar no município ou os alunos que chegarão no município ele tem todo o investimento a ser feito então no caso reforma de escola aquisição de material imobiliário contratação de professor e por aí toda uma estrutura que demanda para esse atendimento então a gente não pode trabalhar olhando apenas para apenas para o dinheiro que vai entrar tem que pensar também qual investimento a ser feito então aqui a gente pode ver que os municípios todos os três municípios eles têm pelo menos no último ano eles tiveram um investimento por aluno dos anos iniciais acima de 7 mil reais o governo do estado na apresentação que está fazendo para as prefeituras está colocando um per capita de 4.595 reais então ou seja o investimento que a prefeitura faz é muito maior do que o investimento que o estado faz porque o cálculo do estado foi com base na sua estrutura de investimento nos anos iniciais então o que vai acontecer é o seguinte vai chegar num município um aluno que para o estado que ele calcula vale é investido quase 5 mil reais sendo que no município por exemplo no caso de Salinas o investimento por aluno é de quase 8 mil reais então a gente tem uma defasagem de 3 mil reais dos valores investidos e lembrando que nesse valor anual por aluno ele já está todo incluído as despesas com o pessoal que foi gasto em 2020 toda a aquisição de imobiliário equipamento transporte tudo está embutido dentro desse valor desse per capita por aluno então assim quando a gente faz uma projeção disso é considerando o que que se a prefeitura tem que manter o que ela gastou ano passado por exemplo para manter o nível de qualidade do ensino pode passar por favor então o que que significa isso antes da municipalização esse foi o investimento que está na segunda coluna aí que cada município fez no ano de 2020 para o atendimento dos anos iniciais se municipalizar tudo para manter aqueles valores investidos anuais por aluno dos anos iniciais o aumento que vai ocorrer no caso de Gramogol é 2 milhões e 200 mil reais Salinas 12 milhões e 900 mil reais e São Francisco 13 milhões e 800 mil reais então esse seria o investimento que cada prefeitura teria que fazer para manter o nível de atendimento o nível de investimento feito no ano de 2020 lembrando que se vocês repararam na tabela o ano de 2020 foi o ano de menor investimento dos últimos 3 anos por aluno então a gente está considerando ainda um investimento anual um pouco abaixo da média pode passar por favor então o que que significa se os meus investimentos são esses e eu tenho aqueles aumentos de receita que eu demonstrei para vocês a gente tem que ver o que que falta para o município desembolsar para poder chegar nesse investimento aí eu apresento para vocês que seria o que São Francisco um investimento a mais por ano de 5 milhões de reais Salinas quase 6 milhões de reais e Gramogol quase 750 mil reais e aqui eu queria fazer uns comentários pelo seguinte porque em várias audiências que a gente participou que o governo teve presente eles já alegaram que o resultado era positivo na conta deles aí na audiência lá em São Francisco a representante do governo apresentou a metodologia de cálculo e aí tem uma diferença grande porque como eu te falei lá eles não consideram o investimento próprio da prefeitura consideram só os investimentos das transferências a gente tem prefeitura que o investimento próprio é o maior do município muito mais do que o investimento do Fundeb ou é o segundo maior investimento então não adianta a gente chegar e falar que seria mais ou menos assim os alunos que você tem você vai investir 7 mil reais os alunos que estão chegando você vai ter que investir 5 mil reais isso não acontece gente isso não acontece então se a prefeitura não fazer esse aporte de recurso isso significa o que? que os alunos vão chegar e alguma área da educação vai ter vai ter uma espécie de corte de recurso ou não vai ter mais investimento alguma coisa vai acontecer porque senão quando você reduzir rebaixar o seu o seu investimento para o aluno significa que você está destinando menos recurso para a educação então para evitar que isso aconteça esse seria o aporte de recurso e inclusive eu tive acesso recentemente a uma apresentação que o governo do estado fez para uma prefeitura aqui de Minas Gerais falando tudo bonitinho como é que quanto nós vamos repassar de recurso quanto que vai ser as suas despesas e por incrível que pareça mesmo representando o governo falando que o saldo é positivo eles apresentaram para eles com aumento de receita de 9 milhões de reais o aumento da despesa principalmente com o pessoal seria de 11 milhões de reais o próprio governo do estado apresentou para o município que a municipalização para ele o recurso que ele vai receber não vai ser suficiente para os investimentos que ele tem que ser feito isso cálculos do próprio governo só que aí como que ele tenta compensar isso ele tenta compensar isso falando eu vou reformar a sua escola vou construir sala construir escola ou ceder um imóvel ok naquele ano então vamos dizer que a conta vai fechar mas lembrando que aquele recurso que vai entrar para entre a aça e fechar a conta ele vai ser para reforma construção ele não vai ser para pagamento pessoal e depois que essa reforma acabar o governo não vai mandar mais dinheiro acabou a reforma acabou o recurso do projeto Mãos Dados acabou então como é que a prefeitura vai ter que estruturar então ah tá o governo está falando que vai ceder ad eternum os servidores estaduais daquelas escolas para o município bom primeiro isso está escrito uma resolução resolução é a coisa mais fácil de ser alterada então a fragilidade desse instrumento para garantia de um projeto desse tamanho é alta depende do servidor querer ou não fazer a disjunção então você também não tem a garantia que o servidor vai optar por isso e pelas experiências que o estado já teve a gente sabe todos os problemas que isso causa para o servidor então não tem garantia e tem prefeitura que está falando que prefere administrar o próprio pessoal do que o pessoal do estado porque não estou falando que tem essa divergência então enfim então a conta que eu faço é o seguinte então tá vamos pegar o pior cenário possível pior cenário não o cenário em que a prefeitura vai ter que arcar com tudo porque esse cenário é possível a gente tem que lembrar disso esse cenário é possível ou com tudo ou com quase tudo então para municipalizar e ter tudo sobre o seu controle são esses os investimentos que essas três prefeituras tem que fazer e para pode passar e aqui por último a gente tem que lembrar também que antes de fazer essa municipalização a gente também tem que observar como é que está o atendimento das metas do plano decenal de educação que no caso esses três municípios nenhum deles nenhum deles está atendendo nenhum deles atingiu a meta com exceção de São Francisco que tem quase municipalizou os anos a pré escola está abaixo ali o atendimento de 0 a 3 mas já foi explicado a audiência pública lá de São Francisco porque é abaixo assim mas as demais municípios também estão longe entendeu então assim está buscando recursos para poder fazer creche ampliar creche e tudo mais ok mas e a despesa que pode causar com a municipalização como é que vai administrar tudo isso vai ser é muito é uma questão muito não tem segurança nenhuma na verdade esse projeto da forma como está apresentado não tem segurança nenhuma não tem garantia nenhuma você não tem garantia que vai ter recurso o governo vai falar que tem não tem garantia que vai ter adjunção o governo vai falar que tem entendeu e da mesma forma vamos supor que o projeto lançado começa o servidor está cedido e ano que vem ano eleitoral caso por exemplo o governador não seja eleito o governo que entrar pode simplesmente acabar com com aquela resolução e pedir todo mundo de volta e aí como é que vocês vão fazer sabe essa que é a questão da forma como está proposto esse governo esse projeto ele não ele não cabe ele não cabe dentro das estruturas das prefeituras e para finalizar aqui a minha fala é importante ressaltar o seguinte o governo do estado ele começou a discussão falando sobre exemplo do caso do Ceará que o IDEB do Ceará deu um salto de 125% e tudo mais e ele diz isso que é por conta da municipalização sim lá ocorreu a municipalização em 2005 hoje o governo do estado tem apenas 2% das matrículas dos anos iniciais só que o que o governo do estado não conta e que praticamente quase todos os artigos que tratam sobre esse assunto específico do caso do Ceará falam que o aumento do IDEB nesses municípios os municípios cearense se deu por conta da mudança da distribuição do ICMS em 2007 lá lá fizeram uma alteração que os municípios que investem mais na educação na parte que pode ser mexida que é variável da distribuição do ICMS os municípios estão recebendo mais então assim não está deslocado então lá o financiamento da municipalização foi via receita não foi via receita por um ano e não foi via despesa lá o financiamento foi permanente e é com base nos investimentos que os municípios fazem para poder aumentar esse recurso e para lembrar que o tal do IDEB maravilhoso que eles falam das redes municipais lá do Ceará é 6.3 o IDEB das redes municipais do Estado de Minas Gerais também é 6.3 aqui sem municipalização também está com está com o IDEB que o Estado defende acha lindo maravilhoso então eu queria agradecer o convite e era isso que eu tinha para estar contribuindo para vocês no debate muito obrigado Diego nós que agradecemos lembrando que essa apresentação estará disponível no site da Assembleia como parte desta audiência pública para que todos possam acompanhar o chat para a participação não é o do YouTube é o chat próprio aqui do acompanhamento da audiência pública então as manifestações por nós estarmos diante de uma situação de pandemia a maior parte dos nossos convidados está participando remotamente bem como a presença física das pessoas para o acompanhamento não acontece então todos que quiserem deixar a sua manifestação coloquem no chat que fica lá o debate da audiência e também a gente faz o registro aqui durante as nossas discussões Diego agradecê-lo pelas suas considerações eu passo agora para as considerações da Jéssica Braga a Jéssica é professora e coordena o Sindyut subsede em São Francisco passo para que você possa trazer as considerações dos profissionais da educação a respeito desta desse projeto e os seus impactos no município sei vocês já participaram de audiência na Câmara Municipal já parabenizei a iniciativa da Câmara a importância do envolvimento do Poder Legislativo quero Jéssica te agradecer pela sua disponibilidade de participar conosco e também parabenizá-la pela condição das lutas em defesa de uma educação pública de qualidade no município de São Francisco com você a palavra para que você possa trazer suas considerações boa tarde conseguem escutar sim quero agradecer primeiro o convite da Beatriz quero convidar na pessoa dela todos os outros deputados que estão fazendo parte desse momento dessa audiência importante para todos nós cumprimentar também Diego do Dieze cumprimentar o deputado federal Rogério Correia e a todos que estão assistindo bom São Francisco nós tivemos uma audiência pública mais de seis horas de audiência onde nós discutimos os impactos aqui em São Francisco mas hoje eu quero trazer à luz a situação do município em si São Francisco ele é um município que tem peculiaridades muito que nessas peculiaridades tem sérios problemas a ser resolvidos como por exemplo o tamanho de território nós somos o terceiro território em extensão rural os maiores territórios em extensão rural de Minas Gerais e em São Francisco nós temos a divisão do município pelo rio a margem outra margem a margem direita de São Francisco só tem uma escola estadual né e se eu não me engano três escolas municipais são escolas né de primeiro ao quinto uma escola somente atende sexta ao longo mas dentro de um território imenso só tem uma escola que atende o ensino médio e mesmo assim foi conquistado né em 2015 ou seja o estado não consegue atender a demanda né de todo o território de São Francisco é lá os alunos do da outra margem de São Francisco são atendidos pelo município né de Januário e também de Chapada e Gaúcha então fica assim pensando como que a gente vai propor um processo de municipalização dentro desse território imenso sem discutir primeiro os sérios problemas que nós temos né na educação municipal como o Diego da Dieze trouxe bem aí em seus dados né a questão que São Francisco ainda não conseguiu bater a meta do seu plano decenal né em atender toda a educação infantil que também já apresenta vários problemas né em várias comunidades onde não conseguiu ainda atender a demanda e isso é preocupante para nós é sobre a questão também do almito né desse constativo de matrícula Diego trouxe 1905 foram os primeiros dados levantados Diego mas depois da nossa audiência aqui a gente descobriu que uma das escolas quilombolas não entraria né que segundo a fala do superintendente foi retirado da pauta então a gente baixou para 1876 alunos mas sem condição da rede municipal absorver essa demanda né de uma forma assim tão impositiva tão tão até mesmo coercitiva a partir do ano que vem e a indignação que a gente traz enquanto professora é o seguinte né como assim o estado tem 8 milhões para investir nas escolas de São Francisco né na rede municipal e ele já não não investe esse valor né na rede estadual porque que ele não não faz uma análise da rede estadual ele não faz uma uma um estudo né primeiro para que possa descentralizar essas matrículas posteriormente que é impor né dizendo simplesmente o seguinte está aqui um cheque em branco prefeito de São Francisco se aceitar a municipalização recebe os 8 milhões mas se não aceitar né não receberá esse recurso e hoje eu vim né tomei ciência então que esse recurso é um recurso que foi aprovado mas pela pela assembleia mas recurso que é poderá sim passar sem que haja né é a sem que haja um contrato do município sobre essa municipalização né sobre assinatura do prefeito porque que o governo primeiro não entende mas ele tem que impor né impor que essa assinatura dessa municipalização aconteça para que se possa investir os 8 milhões e uma das coisas que preocupa a gente também é o estado querer reduzir né 40% suas matrículas qual o interesse do estado em forçar ponto a barra para que aconteça essa municipalização né porque que ele quer de fato assim é se ver livre ou seja lavar as mãos do ensino fundamental da forma como ele está impondo ao nosso município sendo que o nosso município não tem condições de receber né aqui nós temos bairros apesar de sermos uma cidade pequena mas um bairro com mais de 15 mil habitantes né são mais de 400 alunos que se acontecer a municipalização para onde vão esses alunos porque a escola que atende a rede municipal inclusive já foi até interditada e não tem infraestrutura né nós temos escola aqui com mais de 80 anos de contribuição à comunidade serviço prestado à comunidade que corre o risco de fechar as portas se caso acontecesse a municipalização então se tem um desrespeito né aos servidores que ali estão um desrespeito também é a comunidade escolar né que foi atendida por essa escola e a questão do pertencimento também né todas as escolas que estão ali inseridas a comunidade tem ela como patrimônio né como pertencimento cultural né da própria comunidade não se perguntou a comunidade se quer que aconteça né essa absorção de demandas e uma das coisas também que a gente vê que não justifica essa municipalização é porque não tem argumentos né querem fala assim ah vamos melhorar os índices educacionais e comparar com o estado do Ceará como o Diego mesmo falou né no estado do Ceará aconteceu municipalização sim mas foi uma uma só das estratégias que o governador ele teve para que acontecesse para que melhorasse os índices né educacionais primeiro ele investiu o que? no plano de carreira dos professores ele investiu em infraestrutura né então assim fica até mesmo um recado ao governador ele poderia copiar o estado do Ceará fazendo aquilo fazendo todos os trâmites né criando um plano de carreira que tenha valorização dos servidores né que tenha uma formação continuada que tenha também infraestrutura nas escolas olha a situação das nossas escolas da rede estadual todas sucateadas todas sucateadas né com sérios problemas na infraestrutura a minha escola por exemplo corre o risco né do telhado na infraestrutura do telhado né não tem nem sinergia elétrica em algumas salas então é sério esse problema que essas escolas enfrentam é que o estado primeiro deveria olhar né para o ser para aquilo que lhe é competência para depois né querer propor então né esse recurso aí para os municípios eu inclusive eu já interroguei isso em outro momento e se falou se falaram-se né que cada recurso ele tem né seu destino e deve ser gasto da forma que ele é destinado correto mas então que se invista primeiro na né na infraestrutura do município das escolas municipais para depois propor um processo de descentralização de matrícula e outra coisa que o município de São Francisco é um município que nos últimos 10 anos fechou-se nucleou-se mais de 25 escolas né escolinhas rurais que hoje as comunidades né choram e sofrem muito pelo fechamento dessas escolas porque foi uma violência que aconteceu com essas comunidades né questão municipal mesmo e a gente vê o município de uma forma até mesmo muito arbitrária muito autoritária nessa tomada de decisões é voltando aqui a questão dos servidores porque a gente voltando aqui a questão na questão do Ceará né quando eu voltei falando sobre ele querer justificar a municipalização nos índices educacionais no ano de 2019 o estado de Minas Gerais né a nossa rede estadual ela superou os índices foram melhores né que os índices educacionais do estado de Ceará então também é outro ponto que não justifica nessa municipalização então a gente fica assim a se perguntar por qual motivo qual o interesse que o governador tem em realmente né que que aconteça essa descentralização de matrículas que ele não quer que a gente fala nessa palavra municipalização porque é pejorativo para o estado é outra situação que eu tenho observado inclusive soltou-se terça-feira né uma uma resolução onde fala que o servidor efetivo ele poderá ficar em até por tempo indeterminado segundo município e até mesmo uma pergunta que eu trago será se o governador ele pode fazer essa proposta para outros governos que virão né será se esses servidores efetivos realmente estarão garantidos lembrando que no meu município também são minorias são só 51 servidores efetivos enquanto são 239 servidores designados entre eles 54 ATB ASBs ASBs que tem mais de 25 anos que presta assistência à comunidade né ASBs que inclusive moram na própria comunidade que não tem né estão aí muito desesperados sem saber o destino certo a partir do ano que vem se acontecer esse projeto com mãos dadas aqui no meu município né dentre eles três especialistas 20 ATBs né e o restante são professores tanto professores de primeiro ao quinto mas também tem professores de educação física professores de apoio e lembrando se acontecer a municipalização também nós perderíamos né educação em tempo integral que é de grande que é de grande assim interesse das comunidades rurais que é de grande interesse de todas as comunidades escolares aqui do meu município porque nós estamos aqui no município né é pequeno mas onde as as mães precisam deixar né seus filhos na escola para também trabalhar e o município não atende né nem 9% aquilo que lhe é demanda que é educação infantil né na primeira fase que é 0 a 1 0 a 3 anos de idade então fica aqui né o nosso pedido a essa casa que avalia esse projeto de mãos dadas que sei que o governador mandou de forma muito até mesmo ao nosso ver bastante autoritária quando tenta desautorizar a câmara né a a não avaliar os impactos que a municipalização poderá trazer ao município como também de uma forma bem autoritária não escutar as comunidades escolares que eu tenho certeza que se vier aqui fazer uma pesquisa né fazer um levantamento perguntar aos pais de alunos se querem que aconteça essa absorção de matrículas eles vão dizer que não porque a escola ela é patrimônio da comunidade eles têm uma relação muito forte com os professores eles têm uma relação muito forte com os gestores escolares que inclusive são escolhidos pela comunidade que é outra questão também que não sei nos outros municípios aí mas em São Francisco historicamente a gente vive essa questão da não democratização da gestão de escolas até hoje aqui no meu município é indicação política onde a gente vê que a gente precisa avançar na educação como um todo né sem falar da questão salarial a discrepância entre o salário dos servidores do estado e os servidores do município chega-se a quase 900 reais onde a gente vê também que os servidores municipais além de desvalorizados além de serem mal remunerados eles os designados também não não tem os direitos garantidos porque até hoje os designados de São Francisco eles recebem não recebem férias e nem recebem décimo terceiro que se contrata de 5 em 5 meses para não se garantir esses direitos estou falando isso baseado nas gestões anteriores que nunca se garantiu esse direito aos servidores designados então por essa e por tantas outras questões que nós servidores servidores estaduais servidores municipais também porque tenho conversado com muitos e muitos acham assim um absurdo do município não tem infraestrutura nenhuma para receber essa demanda e querer receber essa demanda pensando somente nesse dinheiro ofertado ao município de São Francisco que foi 8 milhões em primeiro momento e quero deixar aqui também uma pergunta para a secretária do estado que está aqui hoje representada na pessoa do superintendente mas não sei se tem outra pessoa e também para a câmara de deputados se realmente vai ser compulsório obrigatório o município aderir a essa demanda em 2023 porque há uma falácia aqui em São Francisco inclusive das autoridades políticas que em 2023 será obrigado o município a aceitar 1.876 alunos sem recurso nenhum o que a gente vê é que isso passa-se de uma falácia para tentar justificar essa municipalização já que não tem não tem-se outros argumentos que nos que nos conscientiza que isso vai ser o melhor para o município melhor para a educação municipal melhor para as comunidades é outra questão que eu queria inclusive perguntar aqui o estado na pessoa do superintendente porque tem-se outra conversa aqui também parte da gestão municipal que em 2023 não irá atender primeiro ao quinto ano na rede estadual no plano de atendimento das escolas o primeiro ano não entrará em nenhuma das 15 escolas que está em jogo nessa municipalização 15 agora 14 já que tirou uma escola quilombola então fica aqui a minha pergunta como também fica registrada a minha pergunta se já tem algum documento assinado de três escolas no centro da cidade são escolas como eu disse aqui que presta um serviço há mais de 50 anos para as comunidades escolares se existe algum processo já de negociação e de assinatura de algum convênio de algum contrato sobre a municipalização dessas três escolas eu trago aqui essas três inquietações que não são minhas mas são das comunidades escolares e também dos servidores da rede estadual eu quero agradecer e registrar muito obrigada Beatriz Serqueira pelo convite muito obrigada a todos os deputados e quero também externar aqui o sentimento de indignação a Secretaria de Estado de Educação que não dialoga com os servidores da educação que quer impor esse projeto mãos dadas negociar a vida dos servidores da educação e sem escutar sem escutar a Câmara sem escutar as comunidades escolares sem escutar os servidores de uma forma muito impositiva e que a gente não consegue ver nenhum benefício se acontecer esse processo esse projeto mãos dadas aqui no município de São Francisco era essa minha fala e quero registrar e agradecer esse momento obrigada obrigada Jéssica vou passar para as considerações agora do Geraldo da Costa Silva o Geraldo é coordenador da subsede Montes Claros que no caso a cidade que a subsede representa que está aqui no debate é a cidade de Gromocol então quero agradecê-lo pela presença conosco vou passar a palavra para suas considerações acho que a gente pode combinar com os nossos convidados cerca de até 10 minutos para cada intervenção mas antes de passar para você nosso superintendente de Januária está aqui a Jéssica pediu não esclarecimento mas eu também vou te dar Jéssica qualquer descentralização de matrículas precisa ter prévia autorização da Câmara Municipal então se o Estado vai transferir em 2000 quer transferir em 2022 2023 etc as matrículas que hoje são da sua responsabilidade do ensino fundamental essa transferência tem que ser precedida de autorização da Câmara Municipal o contrário disso é uma irregularidade por não estar cumprindo a lei estadual 2768 lei que veio regulamentar o dispositivo da Constituição do Estado que trata exatamente sobre a descentralização de matrículas o princípio na administração pública além da transparência da impessoalidade é a legalidade então a atuação da administração pública ela tem que ser feita baseada na legislação então já faço esse esclarecimento a respeito da descentralização de matrículas que é mãos dadas que é absorção que é municipalização não importa como cada um queira batizar se tem matrículas que são atendidas pelo Estado que o Estado quer passar para o município a legislação chama como descentralização e tem que ser precedida de autorização do poder legislativo local o que nós estamos batalhando aqui na Assembleia é para que além da participação do legislativo local da Câmara Municipal é que a comunidade escolar também tenha o direito de opinar o direito de decidir a sua vida e aí a comunidade escolar inclui também os profissionais da educação não é? eu continuo sem conseguir entender como alguém pode defender uma política de um governo que exclui as pessoas da decisão porque de acordo com o powerpoint do governo as comunidades seriam comunicadas no segundo semestre a resolução publicada ontem mantém a exclusão da escuta prévia da comunidade escolar e o projeto de lei do governo do Estado que está tramitando aqui na Assembleia não acrescenta não inclui a consulta prévia à comunidade escolar passo então para as suas considerações Gêra por até 10 minutos para você trazer a realidade e as considerações dos profissionais da educação agradecendo pela sua gentileza e por estar aqui conosco participando e aí ele está aqui gente Gêra? está você está sem câmera? boa tarde Bia boa tarde Gêra você está sem câmera é isso mesmo? deixa eu tirar colocar a câmera aí obrigado boa tarde Bia boa tarde a todos os deputados boa tarde trabalhadores e trabalhadoras boa tarde os políticos que estão hoje participando deste momento desta discussão primeiramente o governo Zema parece que ele não tem urbanização não é a pessoa humana porque o momento não seria para discutir a situação de municipalização de nossas escolas públicas o momento que nós passamos com a morte de trabalhadores com a morte de familiares no qual eu perdi a minha mãe para a covid aqui na cidade de Montes Claros nesse momento temos colegas trabalhadores entubados nos hospitais e o Zema vem discutir municipalização com parte que muitas vezes não está no chão da escola não conhece a escola pública nós estivemos em Grão ao gol participando de várias atividades e dirigimos ao secretário municipal de educação professor lá de Valdas Cancela que conhece a situação de nossas escolas do município de Grava ao prefeito que está cumprindo o seu primeiro mandato que nós possamos no mínimo escutar a população o momento não é momento de dizer sim a essa municipalização do nosso município de Gramagol os impactos da educação em Gramagol é terrível para os trabalhadores e trabalhadoras quero lembrar que o município de Gramagol tem vários trabalhadores excedentes na rede municipal de educação os prejuízos para o município de Gramagol ainda é muito maior do que o Diego falou porque mais de 100 mil reais deixará de entrar no comércio de Gramagol são mais de 50 famílias que perderão o ganha-pão que sustenta o comércio que dá o emprego no comércio que dá o imposto gera o imposto para o município de Gramagol prefeito que você possa olhar isso o momento não é agora que nós possamos ter momento futuramente para fazer uma boa discussão com a comunidade como os democratas como pessoas que querem ouvir toda a comunidade então a gente pergunta por que esse momento agora o momento que tenta tirar emprego dos trabalhadores e trabalhadoras o momento que poderá tirar o pão já não basta a dor das mortes do vírus da situação que nós estamos vivendo estamos sujeitos a perder o emprego enquanto o governador fala que o trabalhador poderá ficar na escola o efetivo e Gramagol precisando colocar o dos trabalhadores que diz que está excedente em seu município e aí como fica a nossa situação a situação de gestor a situação de pessoa humana de pessoa que poderá pensar no outro que vai ficar com alimento a PEC 32 que está que poderá ser votada o que significa essa PEC 32 é o fim da estabilidade do trabalhador e provavelmente esse cargo de P1 se as escolas todas for municipalizada o cargo de P1 deixa de existir e esse trabalhador efetivo é sujeito a demissão será eu como prefeito do município vou ser responsável pela demissão de trabalhadores e trabalhadoras que trabalharam anos e anos em meu município será que vou ser responsável então o que nós queremos neste momento prefeito é dialogar como já estivemos reunido com você em Gramagol e parte dos trabalhadores e parte da comunidade mostrando tudo isto para o município de Gramagol as percas que esse município vai ter então eu acredito que você é um grande democrata você é favorável à democracia o momento é de você dizer não no momento agora não vamos municipalizar o nosso município é um dos poucos municípios da subsede do Cidiú de Montes Claros de 23 municípios que ainda não temos uma resposta já conseguimos virar a maioria gostaríamos que a superintendente de Montes Claros a Maria Leivimar professora Maria Leivimar estivesse aqui fazendo esse debate com a gente porque a maioria dos municípios aqui da nossa região da subsede de Montes Claros está dizendo não está dizendo não porque o projeto não é bom o projeto não ouve os trabalhadores e o governo tenta costurar esse projeto para tentar melhorar o projeto tem um município próximo a Montes Claros o que ele falou para os trabalhadores enquanto estivermos como prefeito desse município não acontecerá a municipalização porque o meu irmão foi prefeito num período em que municipalizou escolas aqui e essas escolas praticamente fecharam nós não tivemos condições o estado não deu não deu condições para que essas escolas permanecessem e nós não podemos mais fechar criar o desemprego em nosso município isso é a fala de um prefeito acredito muito em você prefeito acredito muito em você secretário de Gramaudol que está participando em falar na categoria não a municipalização agora que ela venha a discussão futuramente que nós possamos discutir porque a maioria dos municípios estão dizendo não a municipalização porque não é bom um abraço a todos e acreditamos nos políticos acreditamos nessa juventude que assume o poder no município de Gramaudol para ouvir para escutar a comunidade para escutar os trabalhadores e para realmente sentir o que poderá acontecer com o município aí se houvesse desmunicipalização um abraço a todos boa tarde Geraldo da Costa deputado Betão que está presidindo momentaneamente aqui a mesa dessa audiência queria agradecer as suas falas sua fala sobre o assunto muito bom muito importante e quero convidá-lo agora para fazer uso da palavra o só um pouquinho Jesus Wesley Mendes que é coordenador do Sindhute da subsédia em Salinas Jesus Wesley ele está aí hein Jesus Wesley vamos aguardar só um minutinho aqui só para a gente nós vamos passar a palavra para um outro orador enquanto o pessoal está resolvendo um problema técnico aí eu acho que é com o microfone do Jesus Wesley então pela seria o vereador Rodrigo Teles da Câmara Municipal de São Francisco Rodrigo Teles Oi pronto com a palavra Rodrigo obrigado pela presença primeiramente eu quero cumprimentar essa casa legislativa essa casa de leis do estado de Minas quero aqui nosso cumprimento a deputada Beatriz ao deputado Betão quero aqui também cumprimentar os vereadores que nos assistem aqui de São Francisco e por fim cumprimentar os professores aqui de São Francisco que labuta contra essa questão da municipalização que são professores que estão dedicados buscando fazer um diálogo juntamente com a administração municipal com a Câmara de Leis para que não aceitamos aqui em São Francisco a questão da municipalização eu quero enfatizar alguns pontos aqui importantes que São Francisco como Jéssica disse São Francisco tem uma característica diferente de alguns municípios do Norte de Minas das Minas né você tem uma ideia deputado São Francisco 2019 foi a cidade em termos da pesquisa exame revista publicou que São Francisco foi a primeira cidade na questão do coronavírus na questão de vulnerabilidade social e questões econômicas diante do Covid-19 nós percebemos aqui que existe uma grande perca com a municipalização na questão eu costumo dizer como se fosse um capital de giro da cidade existe uma diferença gritante entre o servidor do estado e o servidor municipal com a municipalização além de ficar muito designados parados com a falta com a falta dos serviços neste caso especificamente esse dinheiro vai deixar de entrar no município onde o nosso município é um dos municípios mais pobres mais pobres das Minas Gerais e com IDH muito baixo equivalente também junto com a do Vale de Tionha eu quero aqui também dizer aos professores enquanto vereador municipal que não chegou nada na Câmara para que possamos posicionar em termos de formalidade mesmo diante dessa conjuntura que ocorre desse projeto não chegou nada ainda como diz o presidente quero aqui também deixar o nosso abraço ao presidente Júlio Marroaz o nosso presidente da Câmara Municipal que ele enfatizou a questão da audiência pública junto com o secretário de educação para que pudesse ser discutido e levado a conhecimento qual que seriam os ganhos e as percas e está evidente evidente apresentado pelos dados aqui também nessa audiência como na audiência aqui em São Francisco que as percas são muito maiores que os ganhos para o município né pegar outro dado importante aqui os professores se organizaram fizeram manifestação questionaram mostraram aos vereadores chamaram os vereadores para um diálogo acho isso muito importante apresentaram informações que são evidentes aqui no nosso município o nosso município hoje ele perpassa por muitas dificuldades não só na questão além da questão do covid na questão econômica na questão social e a escola ela tem um papel fundamental na formação de jovens aqui na formação do nosso município para o desenvolver no dia do amanhã então aqui existe uma característica também aqui nas nossas escolas estaduais que é muito preocupante eu fico ter a pensar o governo quer discutir essa questão de estrutura a questão quer discutir essa questão da municipalização enquanto isso nossas escolas as cozinhas estão sem fogão detonados sem a questão dos freezers as cozinhas estão com dificuldades refletório com dificuldade a questão hídrica das escolas com muita dificuldade também a estrutura física como todo do prédio escolar muitos aqui degradados e eu até agradeço aqui cordialmente também o Vigílio e o deputado Paulo Guedes que colocaram recursos para algumas escolas aqui estaduais através do caixa escolar recursos de emenda positiva e nós estamos aqui como se as escolas estaduais aqui tivessem um brinco tivessem tudo bem tranquilo muito bem organizado para poder querer discutir a questão da municipalização e as nossas escolas municipais também perpassam por muita dificuldade nós encontramos muita dificuldade nas escolas municipais ao qual nós discutimos constantemente com o secretário Ney então por fim para encerrar a minha fala aqui eu quero parabenizar mais uma vez os professores os servidores da educação aqui de São Francisco que posiciona que posiciona firmemente que faz as suas manifestações que corre atrás leva a linha de conhecimento faz o diálogo que é mais importante em cima de tudo isso e assim eu quero deixar aqui meu cumprimento também ao professor Eduardo que nos assiste que nós debate constantemente a questão da municipalização então a melhor opção que o governo tinha que fazer nesse momento é o diálogo chamar o pessoal para poder dialogar chamar a cama para poder participar poder discutir na verdade a câmara ela se discute numa posição de não como se fosse informal entre aspas porque não chegou nenhum documento ainda nenhum papel um projeto para que a câmara votasse para que a câmara questionasse e pudesse discutir não chegava nada lá para nós o que chega para nós são informações do governo através da audiência informações de órgãos de instituições que defendem a não municipalizações então aqui nós precisamos mesmo é que o governo traga um diálogo mais sério comprometido com as instituições municipais neste caso as casas legislativas para que possamos organizar e aqui enquanto representando a Avanz também a associação dos vereadores da área mineira da Sudene eu enquanto vice-presidente nosso presidente também Daniel Dias já posicionou contra a Avanz já se posiciona contra a municipalização na nossa região então por fim mais uma vez é só agradecer mesmo aqui por participar dessa audiência para que possamos discutir o futuro da educação de São Francisco de Gromogosa em tantas regiões e por fim aqui mais uma vez eu mando um abraço para o outro São Francisco que nos assiste estamos aqui à disposição nós temos um mandato justo popular acima de tudo coerente nas causas sociais do povo do nosso município mais um abraço a todos estamos aqui à disposição obrigado pela oportunidade deputado pela abertura da nossa fala nós que agradecemos a presença colocando aí à disposição para que a gente possa cada vez mais dialogar sobre as questões da educação comissão aqui de educação aí com a Câmara Municipal muito obrigada pela sua presença aqui conosco pergunto se o Jesus Wesley já consegue nos ouvir falar você precisa habilitar seu microfone Jesus Wesley enquanto a gente resolve o problema do áudio deixa eu convidar o Carlos Faustino que é secretário municipal de educação acho que eu consegui ah conseguiu ok então vamos lá bem-vindo à comissão de educação com você a palavra eu antes de mais nada quero agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública e eu não poderia começar diferente essa audiência pública pedindo desculpas sinceras desculpas pelo comportamento do nosso prefeito e da nossa secretária de educação de salinas pela falta de respeito com a qual você foi tratada na nossa comissão que eles pediram para que nós montássemos montamos a comissão tivemos a honra de tê-la como uma das representantes da nossa comissão e você teve seu acesso negado então peço imensas desculpas em nome da subsédia do CINDIUT salinas e região então não poderia também deixar de falar que hoje nós temos o companheiro Paulo Henrique do CINDIUT diretor estadual como professor de língua portuguesa eu falo sempre sobre esse gênero textual obituário que o CINDIUT hoje tem todas as pautas de luta mas tem também essa obrigação de sair disponibilizando e para que nós possamos ter empatia com os nossos companheiros e as nossas companheiras que estão falecendo e tendo parentes perdendo parentes a todos os dias então nesse governo entrando na pauta das mãos dadas que para mim eu sempre falo mãos decepadas porque o que está havendo é um estrangulamento total da educação e eles estão nos querendo vencer pelo cansaço porque ao mesmo tempo que vem aí nós estamos discutindo o projeto mãos dadas ele vem com o retorno presencial justamente dessas profissionais estão querendo o que? Minar as nossas forças mas quem é da educação educadores e educadoras não se cansam é jornada dupla tripla e nós vamos lutar até o fim então essa questão do que nós colocamos em Salinas nós vimos que com o prefeito não há diálogo é uma coisa que já está fechada na cabeça dele você foi a prova viva disso uma vez que ele não querendo que você participasse não deixando não te autorizando a entrar na nossa reunião ele também não quis participar da conversa com os demais e as demais representantes da comissão algo que nós precisamos falar é que a própria câmara municipal nós estamos tentando o diálogo já fizemos várias audiências e agradeço imensamente a Joeliza a Gina Mara e o companheiro Múcio que tem nos ajudado bastante nesse sentido fazendo várias audiências a fim de que nós falemos que nós conversemos de fato com toda a comunidade escolar com os nossos representantes diretos da Casa do Povo na Câmara dos Vereadores para que eles possam nos ouvir e nós passamos a fazer apelos a eles e assim houve uma distorção porque cobrar é o que nós estamos fazendo aqui agora nós estamos cobrando apoio à educação só que há uma distorção da forma como eles estão lendo Bia e isso nós precisamos falar desde o começo está sendo dito só vou reforçar que eles querem vender uma ideia e que na realidade não é então o que os vereadores precisam fazer de fato é estarem para a educação nós não estamos pedindo uma luta para professoras para professores para SBs não é uma luta por toda a educação salinense porque as perdas como o Diego do Diese bem comprovou não é uma perda só dos 69 que foi esse o número apresentado um tanto quanto baseado por baixo que a secretária de educação quis colocar então nós estamos lutando por escolas nós temos a escola a doutor Oswaldo Prediliano de Santana o professor José Miranda o professor Elidio Duque a doutor João Porfiro que inclusive neste ano faz 110 anos é um patrimônio histórico do coração de Salinas a escola João José Ferreira no distrito de Ferrobras que tem um anexo a uma escola no povoado próximo a escola a Paulo Teixeira Costa que inclusive é onde o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal vereador Arthur Bastos é lotado então trago aqui a primeira informação de que no dia 30 do mês de abril nós recebemos do presidente da Câmara dos vereadores de Salinas o vereador Arthur Bastos o memorando número 6 de 2021 de que ele era totalmente contrário ao processo ao projeto mãos decepadas porque ele entendeu que em termos de benefício não trará nenhum e que ele se comprometeu conosco da educação de dialogar com os demais participantes da Câmara você viu inclusive nós temos divulgados em nossas redes sociais no Youtube no Face que ele diz que repassou inclusive a sua apresentação com a doutora Daniela então isso e aí nós tivemos essa certeza de que o vereador Arthur está do nosso lado então ele está do lado do povo não é do lado do eu educador não é do lado do povo então o município de Salinas então vai ser atingido em 6 escolas são 62 turmas o Diego já colocou muito bem colocou 1620 matrículas e os servidores serão atingidos aproximadamente 110 então dá para para a prefeitura fazer uma absorção que não existe isso de 70,3% das matrículas esse gasto aí o Diego bem colocou eu não vou redizer a questão de nós perderemos o déficit para Salinas é de 6 milhões o que nós queremos saber do prefeito é que como que ele vai justificar esse déficit para os trabalhadores do campo que vão perder com a agricultura familiar como que ele vai falar para os comerciantes salinenses que inclusive ele é um empresário salinense então isso precisa ser justificado e não ser feito de forma estratificada hoje vamos conversar só com quem é efetiva amanhã só com as designadas depois só com os não é uma conversa com a população de Salinas o que a educação faz nada mais é do que cumprir o papel dela de levar a informação o quanto antes porque por este governo estadual estaria totalmente as escuras se não fosse o projeto de lei que você mesmo apresentou 2617 de 2021 falando para que as câmaras municipais elas fossem acionadas e que houvesse a participação de toda a comunidade então nós precisamos entender isso eu peço uma parte para falar também da cidade de Itaiobeiras que nós estamos nesse mesmo embate só que em Itaiobeiras nós temos uma diferença que é a educação por parte da casa do povo lá nós fomos ouvidos muito bem recebidos inclusive aí lá nós temos três escolas que serão atingidas e essas três escolas dão um déficit aí para a prefeitura de dois mil de dois milhões e quinhentos mil reais por mês como que a prefeitura vai arcar com isso e aí nós continuamos com a questão de que o recurso do Fundeb ele não cobre o custo por aluno como bem dito pelo pelo DIESE pelos estudos do DIESE só que a superintendente da SRE de Araçói a qual a Beatriz fez a nossa deputada Beatriz colocou um áudio que ela considera tudo como se fosse dela aqui não tem nada então está falando que é uma questão de municipalização parcial e eu quero enfatizar bem não existe municipalização parcial só pegar só as duas escolinhas que estão lá no distrito de Ferrerópolis ou estão lá no Corralim não existe isso em Rubelita nós foi a primeira no alto da pandemia nós lá no começo de abril houve a votação passou e aproveitaram a pandemia para passar a boiada então por meio aí foi a escola estadual Avelino de Almeida por meio do ofício número 071 de 2021 o prefeito simplesmente comunicou a comunidade de Lagoa de Baixo e a comunidade do Amparo do Sítio de que elas teriam as suas séries os anos iniciais municipalizadas isso é um absurdo e aí além de nós falarmos o tempo todo nas nossas assembleias sobre a questão do IPSENG a sobrecarga do SUS a luta da educação tanto em Salinas quanto em Taiobeiras quanto em Daia Bira que inclusive agradeço já a participação que sei que há representantes de todas essas cidades nos ouvindo agora e que eles estão tentando aqui no norte de Minas eles estão tentando politicalizar a luta da educação é algo novo? não é algo novo não nós que somos Sindicute que estamos eu estou diretor estadual do Sindicute bem sabemos que há essas tentativas o tempo todo de politicalizar e nós temos que nós como educadoras e educadores temos que levar para as nossas populações que nós devemos nos politizar e não politicalizar porque a politicagem ela é algo muito sujo para trazer para a educação então nós falamos sempre em nós precisamos como cidadãs e cidadãos críticos e conscientes nós precisamos nos politizar deixa que a politicagem ela é feita por outras pessoas que não nos cabe ok e aí eu quero trazer a questão de que há uma falácia por parte dos prefeitos de que há benefícios isso aquilo outro como bem disse o Diego eu quero trazer duas informações que uma foi dita pela superintendente da SRE de Araçuaí na vista de professoras numa reunião em Itaiobeiras foi oferecido ao prefeito municipal de Itaiobeiras 5 milhões pela municipalização o prefeito pediu 10 e ela disse que se ele tivesse deixado por 7 que teria fechado ali naquele momento 7 milhões teria fechado ali naquele momento a municipalização de Itaiobeiras em Salinas a coisa foi ainda pior porque nós soubemos da priori que era 13 milhões quando na realidade nós depois de uma audiência pública da prefeitura ou melhor de uma reunião extraordinária da Câmara Municipal nós ficamos sabendo que o que a superintendente da SRE de Araçuaí que atua como se fosse uma chefe de estado ela ofereceu para o prefeito Quimca de Salinas 15 milhões e que ele disse Quimca disse que ele não fecharia por menos de 25 milhões e aí eu quero dizer o seguinte nós professoras professores ASBs enfim educadores e educadoras salinenses nós não somos números quando você fala em vender por cifras o que a gente fala 25 milhões para a educação isso não é nada ou para a educação para a cidade vamos dizer assim não é nada isso é um um valor quase que irrisório pelas contas feitas pelo DIESE antes de vencer o mandato do atual prefeito Quimca esses 15 milhões oferecidos pelo governo do estado já acabou e aí o que vai ficar qual o legado que o prefeito Quimca quer deixar para a cidade salinas porque esse legado com as promessas vazias de gabinete nós não queremos não nós aqui quando digo represento a comunidade salinense a sociedade salinense porque cabe a nós informarmos a todos os cidadãos e cidadãs porque falaram não é não iam defender inclusive um vereador do PT disse que ele não está lá para defender a varredor de rua que eu aproveito o momento o nome certo é Gari então que não atenderia professor nós não estamos lutando pela categoria da educação nós estamos lutando por toda a nossa salinas a educação salinense ela se faz por meio de nós trabalhadoras e trabalhadores da educação mas vocês também são educadores vocês câmara de vereadores são educadores e educadoras deveriam dar o exemplo em todos os momentos a companheira lá de a Jéssica ela bem falou da questão do cheque em branco que eu gosto muito de utilizar que esse projeto é de fato um cheque em branco não se sabe uma vez que não houve tramitação na assembleia como bem dito em todas as nossas audiências inclusive pela deputada Beatriz Serqueira eles sabem disso nada foi ainda está na primeira comissão o governo vem com as cortinhas de fumaça o que parece uma estratégia fascista de vários governos trazer sempre quando algo está em evidência traz aí uma cortinha de fumaça e eu questionei isso se o prefeito assinaria um cheque em branco e passaria para o inimigo ele me disse que não ótimo pois se ele aprovasse ou se ele fizesse a adesão ao projeto mãos dadas era isso que ele estava fazendo passando um cheque em branco em nome de toda a população salinense para o inimigo e aí eu faço uma outra analogia eu faço uma outra analogia dizendo o seguinte se vamos dizer uma situação hipotética em hipótese nós temos uma mãe que ela tem cinco filhos todos esses filhos eles estão subnutridos e com problemas sérios de saúde aí eu questiono para toda Minas Gerais não é só para Salinas para Taiobeiras para Indaiabira eu questiono para toda Minas Gerais vocês como pais mães qual o que vocês fariam tem cinco filhos que estão com problemas sérios de saúde vocês aceitariam pegar dez filhos do patrão para criar porque com mãos dadas é isso no caso de Salinas eu vou além não são dez são quinze então vamos dizer que Salinas tenha cinco filhos da educação básica ele quer o governo quer nos empurrar mais quinze sendo que quem é quem tem o dinheiro a máquina pública é o estado agora Salinas não tem condições de absorver essa quantidade de alunos e as promessas são baseadas o prefeito que muito bem colocou é um sonho maravilhoso de que era fazer um campus a unimontes em Salinas eu acho bom acho lindo acho ótimo isso não precisa estar ligado a mãos dadas nós podemos tentar com outros deputados com outras deputadas e nós não podemos esquecer eu disse isso na última audiência na nossa última plenária virtual de que às vezes parece que o prefeito Quimca ele é ingênuo vou usar esse termo para sermos bem civilizados porque a primeira coisa quando se ganha uma eleição eu não sou político não pretendo ser eu sou um sindicalista com orgulho então a primeira coisa que um prefeito um governador quando entra um deputado ele vai passar a saber com quem ele está lidando e parece que o prefeito Quimca não fez o dever de casa ele não sabe que no projeto do governo do governador Romeu Zema a educação era prioridade total só que na primeira oportunidade mais de 40 mil vagas foi extintas como a a nossa deputada Beatriz bem colocou e ele sabia que para o governador Romeu Zema as universidades públicas como é a Unimontes que é uma referência para o norte de Minas o que ele prega é de que elas não precisam ser necessariamente gratuitas então ele foca na educação básica de qualidade mas agora vem com esse projeto mãos decepadas mostrando que o que ele fala não tem vez para terminar eu só quero falar a respeito de a deputada Beatriz é uma das pessoas que participou disso uma das deputadas que participou quando o nosso nióbio foi vendido a toque de caixa num preço bem menor e houve um certo aliciamento eu acho que eu posso usar esse termo do governador do estado de que vocês assinariam vocês deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais assinariam com a finalidade de que fossem cumpridas todas as folhas de pagamento do estado quando na realidade vocês assinaram porque ninguém iria contra o povo e na realidade o que aconteceu ele pagou uma determinada categoria todas as outras tiveram aí parcelamentos dos seus salários então é com esse tipo de governador que vocês vão acreditar nos powerpoints trazidos aí pelas superintendentes de ensino e termino dizendo o seguinte pra educação nós precisamos de muita empatia você pai você mãe você responsável você educador e você educadora nós todos juntos em Salinas em Itaiobeiras e em Gaiabira nós precisamos esperançar esperançar é a palavra de lei é o verbo de lei para este momento eu agradeço a oportunidade da fala e nós contamos com seu apoio Bia e que nós tenhamos você sempre ao nosso lado nas nossas comissões muito obrigado obrigada Jesus Wesley de fato eu quero agradecer a categoria por ter me indicado dentro da comissão da categoria para participar da reunião e do diálogo com a prefeitura de Salinas de fato muito me espantou o comportamento de um gestor público que fez que negou agora é uma forma nova de impedir a participação de fato eu tive o acesso a sala remota negada me assustou que aqui nessa audiência todos têm acesso convidamos todas as câmaras todas as todas as prefeituras e a categoria para estar aqui presente conosco e todos os superintendentes sejam mais de ensino né dos municípios envolvidos aqui conosco mas cada um faz a política que sabe fazer né Jesus Wesley eu só quero agradecer pela pela possibilidade de compor a comissão para debater o conteúdo do projeto mãos dadas aí no município de Salinas eu quero agradecer a presença do secretário municipal de educação de Gromogol Carlos Faustino e convidá-lo para que ele possa trazer as suas considerações para a gente é muito importante a presença do executivo municipal uma vez que esse projeto impacta diretamente né na vida do município é uma negociação e uma adesão município ao município então quero agradecê-lo pela presença e passar a palavra para as suas considerações boa tarde a todos boa tarde ao deputado Beatriz e todos os demais é Gromogol ele tem a gente tem ouvido né tem ouvido os dois lados porque mais do que dinheiro e mais do que recurso público é o atendimento às pessoas principalmente que a gente faça uma política voltada para a qualidade de vida do Gromogol então o prefeito doutor Diego ele fica muito preocupado com todos esses impactos quais seriam esses impactos porque a gente ouviu realmente a proposta do governo estadual eu acho que a democracia ela ela preza por isso né eu ouço ambas as partes para que eu possa ter essa análise para ver as viabilidades Gromogol ele é um município com a população pequena mas com uma dificuldade muito grande hoje porque nossa extensão territorial é maior do que a cidade de Montes Claros é uma das maiores extensões territoriais aqui do norte de Minas então nós temos uma extensão territorial muito grande nós temos uma demanda de transporte para alunos muito grande então a gente tem várias peculiaridades que realmente quando se trata de dinheiro a gente fica cresce os olhos realmente porque a demanda é grande mas isso aí não foi ainda suficiente para que o prefeito doutor Diego tomasse qualquer decisão a essa situação primeiro que ele ele teve já no primeiro momento ele conversou com a diretora da escola estadual aqui que é Oswaldo Simões depois recebeu uma comitiva de professores de lá da própria escola e depois recebeu também o Sindhute a gente tem ouvido eu peço desculpa pelo atraso mas nós temos um problema de conexão na internet aqui eu tive uma dificuldade para entrar na reunião mas a gente quer realmente ouvir quer participar desse momento para realmente não tomar uma decisão precipitada que venha prejudicar as pessoas o interesse de Bromogol é desenvolver uma política de qualidade uma política de qualidade que não só a qualidade da educação mas também a qualidade de vida das pessoas bromogolenses então nós não temos ainda uma resposta nem que sim nem que não o prefeito ele ele não deu essa posição para o governo que estaria assumindo isso aí e eu e também não deu para o sindicato que também não estaria assumindo que realmente ele vai estar ele quer entender mais todo o processo diferente de Salinas deputada pode ter certeza que Gromogol se a nobre deputada vier a nossa cidade será muito bem recebida porque o povo gramogolense não tem esse lado do bipartidarismo assim não a gente recebe todo mundo a gente quer é o melhor todo mundo que tiver algo para melhorar gramogol e investir em gramogol nós estamos portas abertas recebendo então é o o deputado federal Rogério Correia eu já conheço ele lá do Vale das Cancelas junto do Nenezão então entre outros e a gente espera que realmente construa eu penso que não seria um momento de decisão eu penso que seria um momento de construção essa ideia de uma decisão rápida toda decisão rápida sem avaliar a profundidade porque se hoje eu falar que vou municipalizar e depois eu não der conta eu vou poder devolver então tem essas perguntas se eu municipalizar esse servidor igual está falando que é indeterminado sou servidor público de carreira da rede estadual e eu sei que a extinção do cargo também extinguiria o concurso então a gente essas situações e realmente Bramagol não tomou ainda uma decisão em relação a isso a gente está ouvindo todos os grupos e realmente para tomar uma decisão mais consenso e mais pé no chão e que realmente seja melhor secretário muito obrigada muito obrigada quero agradecê-lo pela presença aqui na comissão colocar comissão à disposição para os debates relacionados na educação rede estadual como também aí no município de Gromagol eu passo agora para as considerações do superintendente regional de ensino de Januária Antônio Francisco de Souza agradecê-lo pela presença aqui conosco na comissão e passo a palavra para suas considerações tudo está em estado o mundo está em estado Antônio a gente precisa que você tente acionar o seu microfone seu áudio por favor Antônio veja se você deu certo a gente está sem a sua imagem só Oi boa tarde Beatriz você me chamou a internet caiu aqui eu não tinha ouvido chamar o meu nome mas é a minha vez mesmo é isso? sim a gente só não consegue ver a sua imagem não sei se você a habilitou não consegue mas eu estou visualizando ela aqui está aberta então está ok aqui tudo bem boa tarde a todos boa tarde Beatriz aos demais deputados presentes aos convidados ao pessoal que está assistindo hoje assim fico feliz de participar dessa audiência de poder passar o ponto de vista que a gente tem também mas hoje a gente não sei se vocês têm conhecimento nós recebemos notícia triste aqui na nossa SRE tivemos uma escola indígena que foi incendiada da escola Chukuranque e causou muita revolta muita tristeza para a comunidade escolar e a gente está tentando resolver da melhor maneira possível aqui para ver se o problema de reconstrução e também de apaziguar um pouco a situação lá é resolvido o mais rápido possível mas vamos lá a questão da audiência está ouvindo direitinho aí? eu não sei não consigo ter retorno? sim nós estamos te ouvindo bem Antônio e quero inclusive dizer a você que nós aprovamos um requerimento aqui na comissão de educação antes da etapa da audiência exatamente cobrando a apuração desse incêndio criminoso no momento em que o país sobe um grande ataque com a tramitação do PL 490 no Congresso Nacional e com a violência com que os indígenas foram tratados em Brasília nessa semana então em consonância exatamente com com essa luta nós aprovamos um requerimento aqui na comissão de educação então e colocando inclusive a comissão à disposição para o trabalho com vocês no sentido da proteção do direito à educação indígena do direito à vida e faço parte daqueles que defendem a interrupção desse ciclo de violência que se tornou a política no nosso país então conte com o nosso trabalho te devolvo a palavra então para as suas considerações ok Beatriz obrigado a gente fica triste pelo ocorrido e fica feliz com o apoio que estamos tendo amanhã nossa equipe já estará na escola com engenheiros pessoal da superintendência para verificar a situação e já elaborar planilha para resolver o problema o mais rápido possível como eu disse é super importante esse momento de discussão sim acho que a comunidade tem que ser ouvida o contraditório tem que ser ouvido então acho que seria interessante que tivesse alguém na secretaria de educação diretamente aqui uma vez que eu sou superintendente apenas de januário e não tem como falar pelo estado como um todo mas como projeto é um projeto que envolve todos os municípios todos não na verdade alguns municípios de Minas mas todas as superintendências é importante a gente sim dar o ponto de vista do que a gente tem no momento aqui então é importante dizer que o projeto a adesão ao projeto ela não é obrigatória na realidade a adesão é voluntária ele foi apresentado lá no mês de março pelo governador pela secretária e os prefeitos ouviram e tiveram a possibilidade de decidir se iriam fazer ou não a adesão na realidade assinar um termo de adesão não quer dizer que ele já assinou o convênio porque esse convênio só vai ser celebrado após a aprovação das câmaras municipais ou da assembleia legislativa fato que ainda não foi votado aí vocês têm conhecimento e alguns municípios já sim já votaram alguns aprovaram outros não mas de qualquer forma a adesão não é obrigatória ela é voluntária e vai depender mesmo de cada município da discussão lá essa discussão é claro que ela não está sendo tão ampla quanto talvez pudesse ser no entanto ela também não está sendo impedida de acontecer após o lançamento do projeto o conhecimento por parte dos prefeitos eles levaram para as câmaras municipais e agora essa comunicação está havendo entre a câmara e a comunidade escolar da mesma forma que nós enquanto superintendentes também fizemos com os diretores das escolas estaduais é claro que como são muitas e o prazo bastante curto a gente não teve como sentar com toda a comunidade escolar com todos os professores para repassar a situação mas nós repassamos para os diretores que fizeram esse repasse para os professores e nos colocamos à disposição para sentar e conversar também com as câmaras municipais participando daquela audiência lá em São Francisco que eu considerei muito proveitosa e agradeço mais uma vez poder participar com vocês com relação foi citado a questão da perda dos direitos por parte dos servidores isso nós sabemos que durante um processo como esse é bastante traumático algumas situações muita gente fala muita coisa as redes sociais publicam muita coisa e nem tudo é verdade é claro que tem os pontos de vista de cada um eu estou na educação há 32 anos fui professor fui diretor de escola por 22 anos eu sou de Montalvânia depois da direção eu deixei a direção fui para a inspeção escolar e desde julho de 2019 que eu assumi a superintendência de januário passando pelo processo de transformação do governo de Minas então assim conheço a educação eu conheço conheço o chão da escola estive lá estou há 32 anos a gente sabe da importância que é um projeto como esse para os municípios e também para as escolas sabemos que há o contraditório que as pessoas têm um ponto de vista assim e às vezes a interpretação é diferente daquilo que está sendo colocado pelo projeto como você ressaltou aí a superintendência de Araçuaí Monsclaro foram convidadas eu não sei por que razão elas não estão mas eu estou aqui presente e gostaria assim de só responder algumas questões que foram colocadas com a maior tranquilidade lembrando que servidor não perde nenhum dos seus direitos muito pelo contrário todos eles estão garantidos sim o professor que é o servidor que é efetivo inclusive com o lançamento ontem de uma nova proposta para que essa adjunção possa ser por tempo indeterminado a depender da vontade do servidor a PEC a emenda constitucional número 32 ela não está vinculada ao projeto de mãos dadas tanto é que o projeto pode não ser aprovado na Câmara Municipal ou na Assembleia e de repente a PEC ser aprovada em nível federal o que está dissociado de uma situação da outra porque fica parecendo que o assunto é o mesmo quando na realidade não é o valor dos recursos eu só vou responder alguns tópicos aqui para ser breve não ultrapassar meu tempo o valor dos recursos a ser repassado para cada município é sim proporcional não justifica o município que vai ter por exemplo 15 escolas com absorção de demanda receber o mesmo valor de uma que vai receber apenas uma escola um recebendo quase 2 mil alunos outro com 200 300 alunos ou até menos do que isso então o recurso é realmente proporcional de acordo com os valores repassados pelo Fundeb para cada um dos municípios não vai haver redução de valores do estado porque na realidade o que o estado investe é o recurso do Fundeb é claro que ele pode sim acrescentar alguma coisa também os municípios fazem isso mas lembrando que o cálculo do per capita por aluno do município é realmente maior porque o município tem educação infantil o município tem educação com os meninos lá da educação infantil que ela é em tempo integral então o valor gasto por eles é realmente muito maior então a base de cálculo realmente é outra sabemos que São Francisco hoje falando especificamente da nossa cidade envolvida no processo da qual faz parte hoje essa audiência sim vai dobrar o número de alunos mas São Francisco já mantém esses alunos na sua rede municipal com muita qualidade sim os resultados são muito satisfatórios e ao receber uma quantidade maior de alunos ele vai receber recurso suficiente e proporcional a esses alunos para manter esses alunos na escola além do suporte pedagógico foi questionada a questão o município tem condição física para receber esses alunos o município tem escolas que estão deterioradas sim tem todos os municípios de minas tem mas nós relembramos que ficamos aí quase 5 anos sem receber 1 real sequer para investir na rede física das escolas e agora eu posso responder a partir do momento que eu assumi a superintendência só de 2019 para cá a superintendência de januário que tem 134 escolas está com mais de 60 escolas passando por reforma priorizando aquelas que estão passando por reformas emergenciais e em seguida as demais escolas então é uma questão que vai chegar em todas elas recuperando a rede física recuperando a questão do imobiliário equipamento de computadores que cada uma delas tem muita dificuldade foi falado sobre a fiscalização por parte da Secretaria de Educação na aplicação dos recursos pelos municípios isso realmente vai ser verdade as superintendências vão acompanhar junto com a secretaria cada superintendência já recebeu um servidor para acompanhar o processo o município sim vai aplicar o recurso de acordo com o projeto assinado por ele de acordo com o que foi assinado lá os termos vai ser de reforma e aplicação aquisição de imobiliário equipamentos vai ser de transporte escolar vão fazer a capacitação de servidores aí dentro do projeto assinado pelo município acompanhado pela superintendência ele vai fazer a aplicação mas nós temos que confiar e acreditar que os prefeitos sim tem boa índole que vão aplicar esse recurso onde deve ser aplicado e o acompanhamento vai acontecer então eu acho que não cabe a gente desconfiar da administração municipal com relação a aplicação dos recursos que serão destinados a cada um dos municípios onde é que está a garantia vai ter a celebração do convênio tem as resoluções tem o planejamento do projeto que está muito bem fundamentado mas nós sabemos que qualquer projeto hoje para ele funcionar ele tem um trâmite você não chega com o dinheiro na mão entrega para as pessoas está aqui o dinheiro antecipado para você aprovar o projeto é claro que não tem os trâmites cada município vai sim discutir com as suas câmaras vai celebrar os convênios e em seguida o recurso vai entrar na conta de cada município de acordo com os valores que forem estipulados lá levando em conta a quantidade de alunos e o per capita de cada um desses municípios lembrando que escolas quilombolas escolas de campo e escolas indígenas não participarão do projeto mãos dadas elas ficarão de fora não por enquanto elas não participarão elas não estão incluídas no projeto mãos dadas lembramos também que os que a destinação desses recursos financeiros o município vai poder fazer algumas reformas ele pode ampliar ele pode construir escolas de acordo com o valor recebido então se você vai precisa na sua escola já tem quatro salas de aula não preciso construir mais uma escola eu vou receber duas turmas construindo mais uma sala já é suficiente para fazer o recebimento desses alunos então nós temos que ver o planejamento de cada município para não ter o entendimento de que cada município vai construir uma escola mais que cada município vai apenas reformar não é essa questão é de acordo com a necessidade e a quantidade de alunos que cada município vai receber a questão a Jéssica até me perguntou aqui se é verdade que tem uma questão de fechar de municipalizar três escolas de São Francisco na sede eu não tenho conhecimento a respeito disso a gente sabe que como eu disse fala-se muito aumenta-se muito mas de qualquer forma não tem nenhum planejamento pelo menos não foi repassado para a gente nada a respeito disso não está escrito em nenhum momento em que em 2023 os municípios obrigatoriamente irão assumir essa demanda dos anos iniciais isso não tem escrito em lugar nenhum na realidade são falácias mesmo lembrando que todo ano a gente tem um plano de atendimento e que as propostas para o ano seguinte elas são previstas no ano anterior então nós estamos agora fazendo o plano de atendimento para 2022 e eu garanto que até agora nós não temos nenhuma proposta de municipalizar nenhuma escola lembrando que há sim uma pequena diferença não é uma pequena é uma grande diferença entre municipalização e absorção de demanda é claro que esse repasse dessa demanda para o município vai acontecer ou não mas qual é a diferença entre as duas situações é que a municipalização você pega a escola inteira ela deixa de existir como escola estadual e passa a ser escola municipal o que não vai acontecer com nenhuma das nossas escolas então as turmas de anos finais ensino médio educação profissionalizante tempo integral dos anos finais ensino médio elas vão continuar na escola então a escola continua sendo escola estadual apenas com a absorção da demanda dos anos iniciais aí a questão assim mas não tem argumentos o estado não tem argumentos o projeto é muito bem fundamentado ele foi planejado sim os cálculos foram todos feitos cada município recebeu os valores a informação dos valores a serem repassados a eles esses valores serão caso aprovado aí pelas câmaras serão esses valores serão repassados no início de 2022 para colocar em prática no decorrer daquele ano em 2021 tudo permanece como está nenhum servidor vai ser dispensado nenhum aluno vai sair da escola estadual e passar para a escola municipal no decorrer desse ano agora para 2022 nós sabemos que muitos municípios já tiveram os projetos aprovados nas câmaras municipais alguns municípios também não tiveram os projetos reprovados e aí não poderão entrar novamente no ano de 2020 só a partir de 2021 só a partir de 2022 retornar para as câmaras de qualquer forma assim há os que defendem e há os que são contra isso é normal entre as pessoas a gente entende que quando se fala Antônio vai prejudicar teve alguém que abordou aqui que o recurso vai reduzir que o município vai ser prejudicado o recurso não vai reduzir na realidade o recurso vem para o estado e ele paga os seus servidores investem na educação esse recurso vai passar a ser destinado diretamente para os municípios aquele que não vem para o estado mais para pagar os demais servidores que são designados vai entrar na conta do município então o recurso não vai reduzir lá muito pelo contrário agora olha os professores vão ficar prejudicados servidores designados o servidor designado o aluno não vai sumir da escola ele continua na rede seja municipal seja estadual então ele vai precisar de professor ele vai precisar de ATB ele vai precisar de outros servidores na área de educação que o município vai contratar então na realidade vai haver sim uma migração de uma rede para outra no entanto o aluno vai permanecer como aluno das escolas seja municipal seja estadual então os cargos vão continuar existindo olha mas o professor não tem nenhum tempo lá no município como é que vai acontecer vai ficar prejudicado olha a questão de sistemática de contrato isso vai caber a cada município para essa discussão é local e a gente não vai entrar nesse mérito com relação a questão de fechamento de escola sabemos que aconteceu sim escolas municipais pequenas escolas que estavam a 3 km 5 km 4 km uma da outra isso chama-se organização nucleação se você tem o transporte escolar para levar o aluno que tem 3 alunos numa sala pago por um professor mais 2 na outra sala paga pelo professor se juntar os 5 alunos da uma sala só e vai para uma terceira escola que já tinha 10 recebendo e fica com 15 na sala então isso é questão de organização e sabemos que isso é normal acontecer dentro de qualquer processo educativo não justifica eu ter 10 escolas num raio de 3 km se eu posso deixar uma escola só atendendo todos esses alunos o que tem que garantir a ele é qualidade acesso à educação e aprendizagem de qualidade e é isso que foi feito não só na região de São Francisco mas com todo o estado de Minas e eu acredito no Brasil como um todo temos ainda a questão do como foi já foi abordado não tem a obrigatoriedade de absorção desses alunos para 2023 nem para 2023 nem em momento algum na realidade não é sucatear a educação não é vender a educação para os municípios é uma proposta apresentada que cabe ao município aceitar ou não aderir ou não discutir com suas câmaras e as alunas aprovarem ou não se num consenso entre prefeitura poder executivo e poder legislativo achar que não deve ir adiante o projeto vocês tem inteira liberdade para fazer isso para não aprovar agora as propostas são tentadoras e elas não são soltas ao vento não elas tem fundamento tem recurso a ser garantido para vocês sim nos anos posteriores uma escola que já foi reformada que foi ampliada ela não precisa daqui dois anos três anos ser reformada e ampliada novamente não ela dura no mínimo dez anos né então não vai ter recurso todos os anos para reformar e ampliar a escola certamente que não agora o repasse para manutenção da escola pagamento dos servidores isso acontece normalmente dentro do repasse do Fundeb né que você já tem conhecimento eu nem preciso especificar né a questão dos valores aí como tinha dito antes né o recurso não vai deixar de entrar no município vai continuar entrando normalmente e aí fica um questionamento sabemos que o processo agora é muito diferente do que já aconteceu no passado né os municípios foram obrigados sim a receber turmas e alunos e até a escola porque receberam o prédio municipalizava tudo de uma vez entregava lá pronto e acabou e não perguntava nada pra ninguém agora essa discussão ela está acontecendo é a discussão adequada é o ideal pode ser que não mas também o tempo não é suficiente pra isso hoje quando a gente fala em absorção de demanda ou até municipalização como muitos gostam de falar é considerado como uma novidade como algo que é prejudicial ah não está na hora não mas se a gente for falar sobre isso daqui 50 anos vai continuar achando que não está na hora né então nunca vai ser a hora porque na realidade vai contra alguns interesses sim e a gente entende como ser humano como trabalhador como pai de família que querem manter os seus familiares que querem manter o vínculo empregatício a gente entende como um todo mas isso é um processo de organização natural dentro de qualquer instituição democrática ou dentro de qualquer instituição na gestão da sua área educacional saúde ou qualquer uma outra onde ficou o posicionamento das pessoas naquela época as escolas receberam de tudo de qualquer forma hoje acaba fazendo uma comparação entre o que foi e o que está sendo agora naquela época ninguém recebeu nenhum recurso hoje o processo é diferente estão recebendo apoio irão receber o apoio financeiro caso seja do interesse caso seja aprovado porque se fosse para colocar de qualquer forma sem ouvir as pessoas nem ia perguntar era só chegar e falar olha a partir de 2022 as escolas não terão mais não terão mais alunos na sua rede municipal dos anos de sério é tudo município mas isso não cabe a qualquer instituição democrática foi dada a oportunidade de que as pessoas pudessem ouvir a proposta e decidir sobre ela se vai aceitar ou não cabe a cada um dos municípios a cada uma das câmaras que vai decidir discutindo com o poder executivo e com a comunidade só relembrando mais uma vez em relação a questão dos direitos dos servidores ninguém perde nenhum direito se o servidor resolver não ir para a disjunção ele pode optar por não ir e vai permanecer na escola onde ele está ninguém vai ser obrigado a sair de uma escola para outra de um município para outro pelo fato de ter havido ou não a absorção da demanda olha não tem mais os anos iniciais agora eu vou ter que sair de São Francisco agora eu vou ter que trabalhar lá em Brasília de Minas vou trabalhar em Pintópolis é claro que não o local de trabalho dele é o local onde ele foi efetivado é São Francisco vai permanecer em São Francisco agora eu trabalhava na Coelho Neto não tem mais as turmas o que eu vou fazer agora a Coelho Neto continua com anos finais ensino médio sim então você pode continuar na Coelho Neto normalmente você só vai desempenhar uma outra função era professor P1 regente de turmas e vai ser agora assumir função de secretaria de biblioteca professor de recursos se tiver uma outra formação muitos professores são habilitados nos anos iniciais e em disciplinas poderá ser aproveitado em outras disciplinas e aqueles que não tem outra formação o Estado vai sim oferecer uma formação complementar para que ele possa atuar em outro nível de ensino caso seja o seu desejo se ele falar que não vai continuar sendo pago normalmente pelo Estado até que se aposente até que peça exoneração até que haja qualquer tipo de afastamento morte que a gente sabe que é comum para qualquer pessoa então não perde os seus direitos não vai ser removido a contra gosto vai facilitar o processo de movimentação a pessoa mora em São Francisco mas é de Montes Claros sempre quis para lá e não conseguia porque não tinha vaga agora se ele quiser ir e tiver a vaga vai facilitar essa movimentação dele mas perder os direitos não vai e para o município além de receber o recurso repasse que será feito diretamente na conta do município é muita vantagem para o município ter um servidor por tempo indeterminado com todo o ônus para o Estado então isso vai depender sim de reflexão tem os pontos negativos tem os pontos positivos tudo tem tudo na nossa vida tem mas eu entendo que o processo que está acontecendo agora né de absorção desses alunos dos anos iniciais não vai prejudicar em nada os municípios no que diz respeito a questão financeira nenhum município vai passar por nenhuma dificuldade porque o Estado não daria conta de pagar porque o valor que ele recebe para pagar os professores para manter as escolas é o recurso do Fundeb que vai ser repassado diretamente para os municípios embora haja a complementação como os municípios também fazem normalmente então se o aluno está numa rede amiga para outra eu não vejo como algo que vai de certa forma prejudicar a questão da gestão financeira dos municípios acho que os pontos principais abordados foram esses eu estarei sempre à disposição nesse caso queiram conversar em outros momentos não tem problema poderão me ligar ou solicitar que a gente vai participar eu agradeço Beatriz a você e a comissão pela oportunidade estamos sempre à disposição admiro a sua luta em prol da educação sempre com a defensora dos direitos dos trabalhadores eu como trabalhador da educação me sinto representado por você na luta e pelos nossos direitos sim é claro que a gente tem que melhorar muita coisa mas o histórico da educação o histórico de tudo que tem acontecido na administração pública sempre foi um pouco negativo e a gente tem que lutar sim para melhorar cada um desses aspectos e garantir os direitos de todos obrigado pela participação e qualquer coisa estou à disposição é isso Antônia eu que agradeço a sua presença e participação aqui conosco lamento os demais superintendentes vocês que não puderam estar conosco nós convidamos a Maristana Oliveira superintendente regional de ensino de Araçuaí também convidamos Maria Levimar Viana Tupinambá superintendente regional de Montes Claros que não não compareceram não puderam estar conosco a Maria Levimar justificou a ausência em função parece que de um imprevisto lá na superintendência antes de nós finalizarmos eu quero fazer a leitura da quero fazer a leitura de algumas participações que chegaram aqui pelo chat antes me parece que a Jéssica tem só uma observação a fazer em relação às escolas para o projeto Mãos Dadas do município de São Francisco Jéssica por favor consegue me escutar sim é só porque o superintendente citou que as escolas do campo não estão e pela assinatura do termo de adesão superintendente as escolas do campo de São Francisco estão e grande parte dos alunos ou seja metade dos alunos que foi ofertado para o município são alunos do campo são alunos alunos de mais de dez escolas do campo que estão na lista para ser municipalizado ou seja ter esse processo de demanda absorvida pela municipalização eu fico feliz com a sua fala de hoje falando quando você traz à luz que em 2023 não tem nenhum documento que fala que vai ser obrigatório esse processo de absorção de demanda que existe em regime de colaboração acordos entre municípios e o estado mas que não terá nada compulsório isso para nós sociedade são franciscana isso é de grande valia ter esse esclarecimento porque tem sim a falácia até por parte dos gestores municipais que acontecerá de qualquer forma de forma impositiva e sem recurso em 2023 a gente vê isso como uma desinformação a população que é que induzir mesmo ao erro pensamento das pessoas e sobre a fala do senhor de alocar os prédios de fazer um ter o estado e o município dentro da mesma infraestrutura a gente posiciona assim muito nós que estamos no chão da escola nós não conseguimos ver isso com bons olhos porque serão 15 gestões são 15 escolas que terão duas gestões a mais então é como se criar medusas dentro da própria escola e nós sabemos que as escolas tem tem especificidade que precisa de um gestor para conseguir atender a demanda e a gente ainda vai ter outro problema porque o gestor da rede estadual ele é escolhido pela comunidade enquanto o gestor da rede municipal ele é indicação política e a gente precisa avançar muito a questão da educação do município a se equiparar e resolver outros problemas que virão e outra questão é infraestrutura mesmo como o senhor mesmo disse das escolas aqui tanto estadual tanto municipal que estão assim completamente demolidas mas era essa a minha fala e outra coisa que o senhor fala assim para mim está sendo negociada educação então a gente também vê que a educação é uma mercadoria e a gente também vê que não tem o governo não tem dados ou seja que vai argumentar que a municipalização aqui no nosso município será melhor para a qualidade da educação porque se pegar os IDEBs os últimos dados do IDEB São Francisco a rede estadual ficou com 5.7 enquanto a rede municipal ficou com 5.4 então também não se justifica mas era isso Bia eu volto a agradecer você e todos os deputados e agradecer a todos presentes por esse momento e essa fala obrigada aqui nós tivemos o Silvio Antônio de Oliveira que participou pelo chat nos trazendo esclarecimento sobre a municipalização o prefeito aceita se quiser não é obrigado é prioridade não é obrigatoriedade nem exclusividade o Estado também pode deve atender as séries iniciais municipalização é contra a educação vendo essa fala do Silvio eu estou me perguntando aqui 2019 o governo do Estado deixou de investir 2,6 bilhões de reais na educação básica são dados do Tribunal de Contas em 2020 ele também deixou de investir outros quase 3 bilhões de reais em educação isso se refere aos 25% de impostos arrecadados que obrigatoriamente são vinculados investimento a educação conforme a Constituição Federal ele faz isso com a atual rede ele quer passar mais de 330 mil matrículas pelo projeto mãos dadas para os municípios imagino se com a rede ele já não faz o investimento ele vai poupando as custas dos municípios porque é real o não investimento do mínimo constitucional aqui no Estado está no relatório técnico do Tribunal de Contas 2019 cujas contas do governador foram votadas no tribunal recentemente Costa de Paracatu esse projeto não pode passar nós designados a lei 100 perderemos uma vida de trabalho o que faremos agora em vez de preocupar agora com a saúde pessoas morrendo eles estão querendo que nós percamos o nosso emprego isso é uma tristeza no caso dos servidores designados o posto de trabalho deixa de existir então você tem concretamente uma situação de desemprego que se relaciona a todos os postos de trabalho naquelas escolas em que tenha designado considerando que nós temos 50% em média da rede estadual ainda de designação seis meses desse ano o governo não conseguiu fazer uma nomeação de concurso público com concurso público em vigor é demissão é desemprego esses postos de trabalho deixam de existir o município não é obrigado a contratar quem foi contratado pelo estado não é obrigado a seguir as mesmas regras do processo de contratação que é no estado no município então nós estamos falando de professores nós estamos falando de auxiliados de serviço de ATB inclusive nós vamos apresentar na próxima reunião da comissão uma solicitação para que a secretária nos informe a quantidade de profissionais designados que serão impactados caso os municípios aceitem e façam adesão ao projeto mãos dadas acho que essa informação ela é importante nós vamos apresentar a solicitação e votar em próxima reunião da comissão de educação lista de buritizeiro esse projeto mãos dadas é uma armadilha para passar a responsabilidade do ensino fundamental para os municípios não a municipalização a Lúcia de Oliveira de Itamarandiba não a municipalização no município de Itamarandiba de governador Valadares que é o não a municipalização foram algumas participações que chegaram pelo chat eu quero agradecer a todos que estiveram conosco lamentar a ausência principalmente do superintendente de Montes Claros de Araçuaí nós convidamos todos os setores envolvidos no sentido do diálogo e da discussão no âmbito de uma audiência pública e lamento a ausência das superintendentes que não puderam estar conosco no caso eu preciso registrar a superintendente que tem um setor perdendo direitos nesse momento em que pese ser lei e portanto o estado ele não pode optar qual artigo da lei ele cumpre qual artigo ele ignora o estado não promoveu as remoções das professoras dos anos iniciais argumentando o projeto mãos dadas a remoção é um direito quando tem o cargo vago prejudica as pessoas porque a gente sabe que os concursos há uma o número de vagas divulgado no concurso é sempre inferior à realidade muitas vezes as pessoas passam para uma vaga e fora do seu município longe da sua família e depois pela remoção ela tem condição de retornar ao seu município então há um prejuízo nós aprovamos nessa reunião de hoje uma solicitação para que a Secretaria de Educação modifique esse comportamento e promova as remoções conforme é o direito de cada professora que teve esse direito negado com a justificativa do projeto mãos dadas então essa é uma questão de um direito que está sendo negado tendo como justificativa o projeto mãos dadas você que nos acompanha essa foi uma audiência pública que debateu os impactos do projeto mãos dadas nos municípios de Salinas Gromogol e São Francisco nós tivemos a apresentação aqui dos números relacionados a cada município então eu quero lembrar que o município de Gromogol tem como a taxa de atendimento da população das crianças de 0 a 3 anos 18% das crianças de 0 a 3 anos tem matrícula garantida de 0 a 3 anos em Salinas 22,77% São Francisco 8,87% se nós formos observar a taxa de atendimento de 4 e 5 anos em Gromogol 74% das crianças nessa faixa etária de 4 e 5 anos tem a matrícula garantida em Salinas 86,93% e em São Francisco 95,47% esses dados fonte dos dados é a Fundação João Pinheiro o índice mineiro de responsabilidade social então eu começo por esses dados para lembrar que dar as mãos ao município seria universalizar esse atendimento por exemplo que na medida em que o município terá mais demanda do seu ensino fundamental nós questionamos qual será a condição desses municípios em cumprir essa etapa de oferta da matrícula na educação infantil que na população de 0 a 3 anos inclusive todos os municípios estão abaixo dos 25% do atendimento dessa faixa etária e o que nós estamos aprendendo essa terceira audiência pública da comissão de educação sobre o projeto mãos dadas é que quando o governo do estado chega ao município ele apresenta as suas contas o município precisa fazer as suas próprias contas e nós tivemos esse cuidado foi apresentado aqui agora durante essa audiência demonstrando que os municípios eles fazem um investimento por aluno muito superior ao estado e portanto na chegada de matrículas do estado para o município os municípios precisam fazer a conta a partir do que ele investe na educação municipal porque essa conta o estado não está fazendo e é por isso que nós os nossos estudos indicam que os municípios terão que aportar recursos próprios além daqueles que eles receberão do Fundeb exatamente se ele quiser manter a mesma qualidade da educação no município se ele não quiser superlotar salão de aula se ele não quiser atrapalhar a carreira existente no município se ele não quiser demitir profissionais da rede municipal se ele quiser manter como é hoje a atual estrutura ele terá que aportar recursos então o custo da municipalização para o município é um déficit é um valor que o município terá que arcar no caso de Gromogol o aporte de recursos próprios anual inicialmente será de 746 mil 970 reais e 22 centavos então se Gromogol aceitar aquilo que o estado quer oferecer a ele para se responsabilizar pelas matrículas dos anos iniciais o prefeito vai estar assumindo que além de tudo que ele receberá de recursos vinculados ele terá que tirar do caixa do município quase 750 mil reais no próximo ano Salinas se aceitar o projeto mãos dadas vai ter que aportar recursos próprios além de tudo que vai receber de Fundeb que o Fundeb não está ligado ao projeto mãos dadas o Fundeb é por aluno e todos os todos os programas que são complementares Salinas vai ter que investir se não quiser reduzir a qualidade que tem hoje na educação municipal 5 milhões 968 mil reais e São Francisco se quiser aderir ao projeto se aderir ao projeto mãos dadas vai ter que aportar de recursos próprios além de tudo que receberá do Fundeb também mais de 5 milhões de reais então no momento em que os municípios estão assumindo grandes tarefas o desemprego está no município o sistema único de saúde o atendimento básico está no município todas as demandas relacionadas a esse enfrentamento a pandemia e as suas consequências econômicas me parece inadequado o governo do estado iniciar um projeto com uma justificativa de que está dando a mão aos municípios mas no caso para Gromogol está dando 746 mil reais de despesas a mais para Salinas 5 milhões e para São Francisco 5 milhões e 96 mil essa é a mão que o governo está dando o acréscimo de despesas e portanto o município terá que aportar recursos próprios essa é uma das críticas que nós fazemos ao projeto mãos dadas eu ainda não encontrei um município que não tenha que aportar recursos próprios além de todo o recurso que receberá enquanto o estado não cumpre sequer a sua parte porque ele não investe o mínimo constitucional nos últimos dois anos foram mais de 5 bilhões de reais que ele não investiu além de 300 milhões de reais da cota salário educação que ele não fez o investimento na área da educação então eu espero que nós tenhamos contribuído para o debate nos colocamos à disposição das câmaras municipais de São Francisco de Salinas e de Gromogol assim também nos colocamos à disposição para o diálogo com o executivo municipal desses três municípios enquanto comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia e também enquanto mandato deixa eu fazer a leitura chegou às minhas mãos aqui agora que a Maristane assim como a Maria Levy Mar já havia justificado a justificativa da Maristane encaminhamos ela respondeu ao nosso convite comunicamos que devido à agenda já construída previamente para atender demandas nas escolas devido ao retorno das atividades escolares e outras não será possível comparecer à reunião para tratarmos do assunto no ofício aí cito o ofício do convite e agradeço o convite espero ter outra oportunidade para que ela esteja conosco então a justificativa também dela aqui conosco então quero agradecer ao Carlos Faustino secretário municipal de educação de Gromogol que esteve conosco ao Diego Severino Rossi de Oliveira economista e coordenador técnico do Diese Jesus Wesley Mendes Freire coordenador professor e coordenador do Sindhute e subsede em Salinas Geraldo da Costa Silva coordenador do Sindhute subsede Montes Claros Jéssica Braga de Almeida professora e coordenadora do Sindhute de São Francisco Rodrigo Telles vereador Câmara Municipal de São Francisco Antônio Francisco de Souza superintendente regional de ensino de Januária deputado federal Rogério Correia que também esteve conosco pela Câmara dos Deputados convidados e não participaram conosco Arthur Nepomuceno Bastos vereador e presidente da Câmara Municipal de Salinas presidente da Câmara Municipal de Gromogol Nelson Aparecido de Oliveira presidente da Câmara Municipal de São Francisco Ranulfo Ribeiro dos Santos vereador Rodrigo Telles da Câmara Municipal esteve conosco então nosso agradecimento à Câmara Municipal Cleide Mara Santos Costa secretária municipal de Educação e Cultura de Salinas Claudinei dos Santos Ricardo secretária municipal de Educação de São Francisco Maria Levimar Viana superintendente de ensino de Montes Claros e Maristane Oliveira superintendente de ensino de Arasuaí ambas enviaram justificativa que não puderam participar em função de outros compromissos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos que estiveram conosco uma boa tarde com a presidência e a presidência de São Francisco